A CIDADE NO BRASIL 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 Enquanto vocês estavam aí conseguindo os ingredientes, descobriram que ele, na verdade, ia atrair vocês. E que o objetivo final deles era, na verdade, controlar esse portal. E pra isso, ele aparentemente os daria de presente pra um demônio poderoso, um diabo poderoso que controlou esse portal. Vocês, como posso dizer, se desvinciliaram dele e começaram a combatê-lo. E receberam uma pequena ajuda e aconselhamento de alguém, digamos assim, mais poderoso do que ele, bem mais poderoso do que ele. O Lothrak, um duque do inferno, um diabo mais poderoso que tem lá no inferno. E ele contou pra vocês o real propósito de encontrar no ritual. Disse que vocês, se vocês quisessem, vocês tomarem o controle pra vocês do portal. Disse como, e deu algumas ajudas, outras ajudas pra vocês. E, mais especificamente, no último episódio, vocês se depararam com essa criaturinha agradável aqui. Um bicho-papão, um bug-man. E depois de um combate bastante complexo e que quase metade do look morreu, vocês foram até a cidade próxima, né, de... Senara. Senara. Lá vocês encontraram o Prelate Cinza Corsin, que é o arquipiste de Asmodeus aqui da região. E, com a ajuda dele, torceram o Atos Volta à Vida. No momento, vocês estão completando o ritual, né, vocês pegaram quase todos os... Precisam faltar apenas o coração de Arconte. De Arconte, apesar que vocês sabem que a Glorious Reclamation, né, a mulher da Glorious Reclamation que está procurando o portal também possui Arcontes em seu serviço. E estão também tentando completar a lista de procurados da Ordem do Pic, né, os Reonites da região. Eles são caçadores de monstros, estão oferecendo recompensas por cabeças de monstros. Falta a Dama Savage das Bestas, que é uma poderosa ninca que habita aqui a região. E vocês estão, basicamente, nisso. Eu acho também que na última aventura todos os itens ficaram prontos. Eu acho que sim também. Todos, todos? Não, todos os... Novos. Ah, tá. Então, você tem que explicar o que que eu... Como é? É, lá. Musgo. O que o Musgo faz atualmente? O que que eu faço atualmente? Ou sim? Carrega coisas. Ele transformou você. É na maior mula de carga que existe. É verdade. Cara, se eu não me engano, você está carregando mais de 4 toneladas atualmente. Eu consigo? Não entendo mais o que você consegue, cara. Você pega um carro e leva nas costas, se você quiser atualmente. Por que que eu consigo? Basicamente, todos nós montamos no cavalo. Você carrega o cavalo por aí. Mas o que aconteceu que eu consigo fazer isso? Itens mágicos. Você tem uma força alta. E aí você está com um combo de dois itens mágicos. Um que aumenta a sua força em mais 8, se eu não me engano, para efeitos de carregar peso. E um outro que triplica a sua capacidade de carga. Me sinto abusado. Por que foi isso que eu não sei. Porque era barato. Era muito barato. E ainda tinha dinheiro pra caralho sobrando. Ah, bacana, bacana. Quanto que eu ganho com isso? Ah, não sei. Ah, tem que ver o frete, né? Tipo, é caro. Agora eu vou te chamar de Atlas, cara. É verdade, você carrega o mundo às suas costas. E vocês estão, basicamente, nesse momento, cortando chifres de pobres criaturas equinas brancas, puras, conhecidos como unicórnios. E a gente também destruiu a árvore que estava no reto do bosque, que deixava essa área mais mágica. Sim, sim. Vocês pegaram o que tinha debaixo dela? Não era nada muito bom, mas tinha alguns itens. Eram uns itens de druida que ninguém usava direito. Do druida lá, não era? A vestimenta de druida. Qualquer coisa de gênero. Vocês estão aí tirando chifres de unicórnio. O que vocês terem que fazer, exatamente? Continuar tirando chifres de unicórnio? Com o maior prazer. Com o maior prazer. E o chifre pode ser oco pra fazer uma espécie de taça? Dá pra fazer. Então, se ninguém for utilizar um chifre extra, o morcante vai passar os próximos dias com uma faca no chifre oco. Se você quiser, depois eu acho que eu posso encantar ele pra... Nunca derá malíquidos. Cara, por isso que as pessoas têm medo da gente. Uau. Por isso que as pessoas têm medo de aventureiros, cara. Tipo, nada pra gente é profano. Cara, eu aprendi uma magia nova que eu uso pedaços de uma criatura que a gente matou pra fazer um mapa do tesouro pra achar os itens valiosos daquela criatura. Du, essa magia é legal. Essa magia é legal. Você quer usar nos unicórnios? Não sei se eles querem uma coisa cortada. Aí mostra o mapa até o chifre deles, né? Aí a gente chega no tesouro é tipo um poema que eles fizeram em equipe, sabe? Tipo, o verdadeiro tesouro é da amizade. Porque, unicórnios. Lentinos. É, basicamente, eu não sei se... Eu acho que ninguém tá machucado aqui, né? Não. O morcante. E o William? O William e o morcante estão um pouco machucados. É, eu acho que eu fui a única pessoa que levou um golpe aqui. Ah, o William também levou. Levei. Levei, mas metade ficou na vida extra. Então, descansem, se curem. Amanhã a gente sai pra procurar... a... a... druida ninfa, whatever. Dado que acho que ele grudou dois chifres de unicórnio na terraça dele. Acho que ele tá com uns quatro, seis chifres agora. Beleza. Passa-se mais um dia. Vocês estão no dia 23 de Abadios. Ainda é inverno. Está frio. Mas não frio tão absurdo assim, né? Tá levando um dia leve hoje. Porque ela tá caindo fria na floresta. Deixa eu só achar os... Aqui, ele... Seis. E vocês têm que encontrar onde está a tal da dama, se eu achar das destas. Vocês sabem que ela fica no pântano da perdição. Vocês têm aquele mapinha de vocês próprio. É um minimapa de vocês. Pântano da perdição fica pra que lado mesmo? Longe. Pra baixo. Pra cá? Basicamente, você está vendo um rio, não estão? Baixo do rio. Tudo que estiver ao sul do rio, né? A gente não faz ideia. Ou a gente tem um mapa. O bosta. Cara, tem muita coisa pra baixo do rio. Cara, esse vai demorar. Pelo menos, a gente sabe se fica na região de floresta. Teoricamente, é uma região florestal. Eu estou imaginando que é só na região de floresta, tá? Eu não estou... Menos mal. Ah não, pra baixo do rio não é mais planta da perdição. Pra baixo da... os rex de floresta. A gente está... em qual dos rex atualmente? Eles estão... logo no onde o Ruzinho faz uma curva aí, faz um joelho. Tá, a gente consegue saber se o lugar fica mais próximo de Senara ou mais próximo de Longacre? Vocês podem pra fazer as suas macumbas aí. Quem fazia as suas macumbas era o... o morto. O Grigory. É, depois que eu morri eu perdi a habilidade. Craco de ar. Só pra constar. Então a gente vai old school. Caio, pra cá. Vamos embora lá. E vocês... atravessam aqui o rex e vêm pra cá. Opa, eu estou levando a água não, vocês. Pera, fica... Difícil isso aqui. E vocês... vêm pra cá. Cara, o vale dos unicórnios se mexeu. Sim, sim. Eu peguei ele sem querer pra não pegar vocês. Eu peguei a água dos unicórnios. Eu pensei que destruindo a árvore ele deixava de ser mágico, viu? Sim. Bem, vocês vão explorar essa região, imaginam, né? Aham. Pior é que sim. Beleza. São, basicamente, três dias de exploração e rola pra mim um The Sandmar. 72. Vamos ver aqui. Tem que abrir o livro aqui pra não estar aberto. Pelo menos o Dalek já sabe como enfrentar o Bugman agora. Como enfrenta o Bugman? Não, não ficando perto dele. Nem invisível. É. Uma dica interessante, hein? Vocês aprendem uma coisa com as mortes, né? A morte não foi em vão. É, é bastante difícil, cara. Cadê? Deixa eu achar. Pântano da Perdição. 72, né? 72. Beleza. Vocês estão andando por aí, felizes alegres e saltitantes em meio à mata. Quando vocês ouvem barulhos de árvores caindo, bichos correndo em uma direção. Barulhos bestas fugindo, sabe? Não muito longe daí. Ó, eu já olho, nesse caso, para nosso estimado líder com uma cara tipo de hum, é agora. Ah, deve ser mais javali, vamos lá. Eu vou fazer um scout na frente, Kaique. Tipo, vocês estão vendo animais correndo, sabe? Imagina a floresta. Ah, animais fugindo de alguma coisa. É. Ah, tá. Faz mais sentido. Barulhos meio que monstruosos, assim, tipo... Não, vamos na direção ao contrário. Mas, a tia não é a não sei quem é das bestas. Não, mas se eu é das bestas, ela não vai. Então, ela não é da besta do Aflal. Ah, ela tá... Os bichos estão fugindo. Vamos descobrir do que eles estão fugindo. Ah, tá. É, direção contrária para onde eles estão correndo. Ah, eu vou furtivamente também, se possível. Ah, a gente vai em stealth. Fazendo scout na frente. Eu saio que ele. Quem tanto ali em stealth? Grigori e Dalek? Bora também, Galios. Bora. Estou? Bora todo mundo, bora todo mundo. Todo mundo? Ah, a gente é um stealth. Eu não estou brincando. Ah, mas eu nem tenho stealth. Eu vou ficar com o meu amigo Galios, porque nós somos um time que não faz stealth. É, mas é a ideia, você chamou atenção para a gente. Invisibilidade aí. Vocês vão para um lado e vão para o outro. Estou vendo invisibilidade. É, também tem invisibilidade. As duas coisas. Beleza, vocês vão como, então, Vocês vão todo mundo stealth? Eu estou indo normal, o resto das pessoas que se foda. Eu estou indo invisível. No final, um babaca acendeu uma fogueira que saiu de controle e a gente está espreitando um fogo, sabe? Os bichos estão grandes. Ou não. Vocês vão andando, vão andando, vão andando. Vocês veem essas criaturas aqui. Tipo, são criaturas com, eles são pedras meio que de aranha, quatro patos, como se fosse uma aranha, sabe? O corpo todo cheio de amadura, com espetos e emitindo calor, como se fosse alguma máquina de guerra e essa lança na frente. Elas já viram a gente? Você se lembra dessa criatura? É claro que eu lembro. Elas estavam na sua sematoma dessas. É só um trabalho para o Guelhos. Assim, né? Rapaz? Não. É a vez de vocês matarem. Eu considero que o Morcante, o grupo o Dalek, o Guilhão e o Grigor estão não percebidos, porque eles são stealth, né? E os outros perceberam. Então você tem essa surpresa. Pode derrotar a iniciativa. Só queria apontar o detalhe que além de uma personagem, eu posso mover por algum motivo o Dalek. Todo mundo pode mover o Dalek. Uau! Inclusive, eu posso ver a ficha do Dalek, cara. Que bizarro. Ah, o Dalek é... Ele é domínio público? Deve ser. É. Que bizarro. Ele está domínio público por algum motivo algum tempo atrás e o Caio nunca resolveu isso. Porque acho que passou os 80 anos da morte do criador do Dalek, entendeu? Quando daí já entrou pelo domínio público. Eu achei algum dia que ele estava fazendo stealth e que eu ia avisar para vocês o que ele estava fazendo. Isso. alguma coisa assim. Cipá foi naquele último forte que a gente foi. Na árvore do outro. Não, foi bem antes disso. Foi livro passado isso. Vamos colocar uma música de combate aqui. My little pony My little pony My little pony Isso foi na sessão passada. Cara, eu acho que eu vou bufar o Guedes para o Guedes dar uma porrada nesse... Manda, velho. Tivemos 3,20 naturais. Espera que eu acho que eu esqueci da iniciativa. Ah, eu esqueci da iniciativa. Tive a pior iniciativa em muito tempo, cara. E aí, depois disso só vem um. Oi? Depois disso só vem um. Depois desse tanto de 20. Beleza. Da, daqui. Isso é a caminhagem. Você está um tanto de surpresa, tá? Tá. Bom, como eu falei é free action e as pessoas estão aqui. Que desgraça essas coisas? Caralho, você não estava assistindo o meu negócio, mano? Que eu virei Hell Knight? Eu acho que eu não estava prestando muita atenção. Ah. Missão Diabos. Caralho. Tá assim, né? Ah, foda-se. Vai, eu vou lá pra frente. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Eu vou atrasar, então. Ah, tá. Eu vou atrasar pra depois do Willian. Mas eu tô invisível. Sua vez, Willian. Eu não consigo chegar e tocar no Dalek. Nesse turno, não. Nesse turno? Chegar até ele. Você tem que andar até ele antes de você. Ah, tá. Então tem... Nossa, acho que não. Magia, não. Eu não vou dar um charge de magia. Eu entendi o problema. Eu sigo até o Willian. Você tá tão longe assim, cara? Hum. Fala Perception, Dalek. Putz, putz. Putz, putz. Rola bem alto, cara. Você só precisa ficar do meu lado. Você não precisa me achar. Você consegue dar uma boa ideia de onde ele tá. Um 35, faz o suficiente. Eu acho que você pode eu sei onde ele tá. Se for só mais 20. Não, se for... É só mais 20, não é? O meu foi... Mais 20, sim. Você já falou, não é? É. Beleza, então você vai até o Willian e ele com uma razão mais vindo em você. O Willian é o Willian. Ele tá surpreso. Eu acho que a pessoa que age é o Grigori, né, Grigori? Pode agir, Grigori. Ok, eu vou dar... Usar o Legacy Weapon na arma do Geryl. Vou deixar ela com o Bane pra... Eles são diabos, né? São diabos. Bane pra diabos. Mais algum elemento que... que eles sejam vulneráveis. Eu acho que eles são resistentes a todos, né? Diabos costumam ser fracos na eletricidade. Já sabem disso. Já lidam bastante com diabos. Eletricidade e Bane na arma do Geryl. Olha a Geryl. O Grigori toca na sua espada com todo o respeito. Ai, meu Deus. E ela começa a brilhar, assim, sendo envolvida por uma espécie de camada de eletricidade. Por eletricidade, assim. E um fango azul estranho. Me causa mais dano. Quanto? É um d6 elétrico e dois d6 de Bane, né? Mais dois de dano de Bane e mais dois pra acertar também. Ah. Sim. Um d6 elétrico mais dois de Bane. Cara, como... Mais dois pra acertar e mais dois de dano. Como o Grigori, ele provavelmente deve fazer isso mais de uma vez na vida, criou um buff pro Bane? Pois a gente criou um buff. É uma boa ideia. Ah, é uma boa ideia. Talvez. É que pro dano é mais difícil de fazer isso. Você dá o dano do canal. Dá, Lec. Sua vez. Eu avanço. Eu... Eu espero que essas criaturas não vejam invisíveis, honestamente. Eu dou um double move pra cá. Fazer invisível. Isso é engraçado. Vai ser rápido só dar invisível. É aquele ventinho na neve, né, cara? Você anda até aí e para, né? E Leon, sua vez. Hum... Eu não lembro dessas criaturas, mas tudo bem, vamos lá. Bom, dá pra pegar todo mundo na confusão. Buraco? Não, confusão. Tem mais dois do Spell Resistance. Check. Por causa da Penetration. Peraí, peraí. Peraí. 19. Cola três vezes, é um pra cada um. Ah, é verdade. Esse acho que não foi. Esse foi. Não foi os três, cara. Ele tem 12 de sua resistência. Ah, então, beleza. Nossa, eu não sou pouco também. Até porque isso não foi errado, né? Coloquei e depois deu 14. Foi? Tem que tirar três do dado. Eu? Não é. É, eu tenho que tirar um no dado pra não passar do dado. Eu achei bem pouco, assim, pra falar a verdade de sua resistência, galera. Zarrão, né? Sua dor. Eles não tem wheel alta pra falar isso? E o deles eu tenho que falar ainda, peraí. Não é muito fácil, não. Ah, eu desci a 24. Não é muito fácil. Eu desci a tá certo. É, tá certo. Beleza. Uma passou, as outras duas não. Quem parece que tá viajando aí? Isso eles não sabem, só que você banhou tudo delas. Eu tô. Ah, beleza. Guelho, sua vez. Ah, tem um impressal na minha frente. Você não tá vendo. Provavelmente. Carga! Eu consigo chegar lá? Consegue. Mas palo, cara. Palo. Então vou... Então charge aqui. Eita, eu vou morrer se eu fizer isso. Vai não, cara. Vai na fecha. Vai na fecha. De repente bateu um bom senso aqui. Vai na fecha de um jeito. Vai lá. Vai. É quanto que é o charge? É 60? Eu posso chegar lá? Um. Você chega no 1 e no 3. Ah, mas eu vou chegar no mito dolo aqui, né? É melhor. Então o mundo está correndo da floresta assim com a espada na mão gritando CHARGE! Nossa, não é bonito de filme, sabe? Não, ele grita morre tirado, cara. É madurado. Vem danar aqueles negócios aqui que são... Sai da frente, satanás! Eu acho que o musgo deixou ele intimidado. Você deixou ele com medo, o musgo? Isso é o mais engraçado de tudo. Mas o que eu preciso agora rodar? Rodar. Mais um 6, 16, 16, era isso? 3, 16, Eu rodei, eu rodei, que foi você, né? Você quer essa questão de rodar? É o melhor dano. E você chega aí e pfff, dá uma pancada com a sua espada, sabe? Energia azul, elétrica que envolve em ela, descarregando do diabo e ele fugindo de dor. E ele fica com medo de você depois disso. Agora os amiguinhos dele dão 188 em mim e eu tive duas vezes negativo. Com sorte, eles se matam. É. Ou podem fazer nada Sim. O DC, quanto que é mesmo? É 10, mais dados de vida, mais sabedoria. É isso, né? É, é, é. Com a rolagem que ele rodou é muito difícil alguém passar. Não, é, ele vai ver como todo mundo fica, na verdade. Ah, tá. 21. Para cada 5 passos é um a mais, né? Então passou... Caralho, ele ficou... Cara, esse cara está com 4 medos com medo de você. 4 turnos com medo de você. Está morrendo de medo. Meu Deus, essa criatura é terrível. Meu Deus, as modelos. Meu Deus, as modelos. Essa criatura veio do inferno para me buscar. É um Hell Knight da Ordem dos Planets que castam um monte. Não é. Está com medo de você. Você vê o diabo andando para trás, assim, desesperado, sabe? Eita porra. Isso reduz os saves deles, provavelmente. Sua vez. É, cara, eu não estava esperando encontrar isso aqui no momento. Eles deram sorte, cara, porque ele não tem muito habilidades mentais, mas ele é. Eles deram bastante sorte. tipo, vocês estão se aproximando do portal para o inferno, né? Do... A gente está indo para o lado certo, né? Então, provavelmente, essas criaturas vêm de lá. Ok, vamos ver. 5 por 5 por nível. 5 por 5, eu estava a 2 níveis. 5 por 5, 5 por 5, 5 por 5, Então, eu ando 20. E eu vou para... e começo a conjurar a dismissão. E o senhor também, é uma ação inteira? É uma standard. É uma standard. Então, já chega. Já chega no stun. Então, nesse aqui, cara. É uma criatura, deixa eu ver como funciona. E eu sei. Um pau? No... Mais baixo. No 3. No 3. Beleza, eu vou rodar meu aberto para vocês verem aqui. Calma, eu tenho que rolar Spell Penetration também. Ah, beleza, pode rolar. Porque a magia não estava aqui. É engraçado, o Clare e o Vidas Modest mandando o diabo de volta para o inferno, né? E volta para casa. Você está bêbado, volta para casa. É engraçado, se ele estiver perto do portal, ele volta, atravessa o portal de novo, e aí? Mas tem 20% de chance de eu mandar para o lugar errado. vai lá para o Celestial, né, cara? Vamos ver se vai rolar direitinho. Está lá no plano de energia positiva, cheio de coelhinho, parece um Warmonger Devil. Vai virar tipo da Burá, né, cara? Foi 22 para passar a CR. Totalmente, essa é muito baixa. Um gato no meu colo, não é gato. Bem, vou rolar meu Will aqui aberto, tem uns 5 de Will, tá? Ó a obrigatória. Tá bom, a gente está passada. Achou. Só para dizer que está rolando um Pai Nosso de Asmodeus no chat. Beleza, cara, e você vai andando ele levando na sua mão o pentagrama de Asmodeus, né, e volta para casa, seu diabo. E ele, eu não temo esse símbolo. Você não é meu pai. Eu já sou adulto. Você não manda em mim. Eu posso ficar aqui até mais tarde, né. Eu posso ficar aqui, na verdade. Bem, em vez do cara, vamos ver aqui. Não era a tua surpresa? Foi o teu passado, a surpresa. Ah, certo. 87. Ele ataca a criatura mais próxima. Ah, o brother dele. Que amigo dele. ele dá o passo pra trás e bate com tudo que ele tem a criatura Inga. Ok. Que bom que ele não foi voltando. Cara, ele ataca com as duas garras dele, sabe? Ele joga o tilete no chão, bate com as duas garras dele e fica com as pernas no tempo, sabe? Ele tem essas pernas meio de laranja e bate com as pernas dele. E o cara tá pra dificultade e eu acertei dois ataques. O maior problema é que eu acho que eu não causo dano nele. Não, muito problema. Porque ele tem RD. E RD contra a Gude. Obviamente eu não sou bom. Obviamente. Não faz isso comigo, Zé. Beleza. E eu causo um dano razoável aqui. Na verdade não, foi bem fraco, mas causou um dano dele. Morcant, só vez. Eu vou lá. Peraí. Dá um charge neles. É, eu vou dar, eu posso combinar charge com triple, tem esse ataque mesmo. Pode, eu acho. É um ataque, qualquer coisa que você pode fazer um ataque, pode dar triple. Então eu dou um charge pra proteger o Falcos nessa sala, pra entrar, e vou tripar esse cara que eu tá com o outro. Essa eu quero ver, cara. É mais, é mais uma questão de eu quero ver se eu consigo tripar contra um alvo que não está hostil nesse momento, sacou? Porque se eu não conseguir, não tem pra eu tentar em outros que estão mais perigosos. Beleza. Manda aí, eu tenho um bônus de triple que eu tenho quatro patas. E, normalmente eu passo. Ou não? Então você vai aí, tenta derrubar ele, com a sua garra, você até levanta a pata dele, cara. Mas ele tem quatro patas, então ele tá meio estável no chão. Ele tem um bônus pra ser maior também. Sim. Criaturas grandes e com muitas patas sempre sendo derrubadas. O Arquist está cateado. Qual o nove no dado? Se rolou mal também. Bom dia. Beleza. Vez o Armongerun, que está atacando o Galilus, ele está com medo, né? Chega um cara mandando ele de volta para o inferno, os amigos vão se bater, mas ele é inteligente. Ele não está com medo de vocês. Ele vai atropelar vocês. Continuando? Peraí. Eu posso dar uma pancada nele de oportunidade? Pode. Porque o Alvo é o Galilus, não eu. Então eu vou interromper antes que ele atropelhe. Tenta aí. Você consegue... Você vai ter que dar triple nele, é isso, né? É, porque se eu não dar triple, eu vou estar para o outro lado. Como aí? Como aí? Eu posso também? Pode dar oportunidade. Aliás, eu tenho um golpe que... Peraí, peraí. Pode falar, pode falar. Não, eu acho que eu não posso porque eu não dei Power Attack. Mas eu tenho aquele negócio que se eu dar um Power Attack, eu posso, em vez de que ela andou no Extra, e empurrar para trás. Só que eu não dei Power Attack nesse turno, então eu posso usar, né? É. Acho que não. Acho que não. Só começou. Aí para trás não ia fazer muita diferença, ele ia controlar um dano. Ele ia atrapelar o Galilus na ida e na volta. Basicamente. Peraí, você pode fazer um ataque de oportunidade a menos quatro, se fizer, basicamente, e eu vou tentar fugir dele. Como que eu faço um trip? Você vai fazer um trip? Aham. Você vai rolar um ataque normal. Ah, se bem que eu não vou derrubar ele, né? Eu só quero ele atacar, então. Então, você vai fazer um ataque menos quatro, pode atacar. É difícil derrubar ele. Eu vou ser tropeado de qualquer jeito, tá ligado? Pelo menos eu causo uns leninhos, né? Ou não. E a coisa eu te salvo, cara, fica na boa aí. Você acerta ele, tranquilamente, com essa espada. Tem mais isso aqui de dano. Mais onze. Cara, e você bate com essa espada nele, machuca, mas ele passa por cima de você, o Morcant derrubá-lo, mas, tipo, é uma coisa muito grande vir na sua direção, é difícil de você parar ele, sabe? Quanto que eu tomo, eu não consigo nem passar por pau, assim. Oi? Quanto que eu tomo? Você toma, eu vou no rolê ainda. Isso foi um overrun, alguma coisa assim? Isso foi um trample. Trample, não dá pra, não dá pra escapar não. Doze de dano, cada um de vocês. Quanto? Doze. 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 Ele chegou em você, mas ele não pode passar por você, porque acabou a mutação dele. Mas eles vão mudando? Não, porque eu não cheguei a passar por você. Eu não posso parar aqui, É porque você falou, vocês três tomam onze de dano. É, eu achei que dava, mas eu paro exatamente em cima de você, no quarenta. Eu não posso fazer isso parar em cima de você. Então não dá pra fazer. Beleza, vez do dois. Treze. Ele age normalmente. Ele age normalmente. Por que você quer bater em mim? Ele se pergunta de maneira triste aqui. Ele dá um passo pro lado. Ele dá um passo pro lado. E te ataca com o dente e as pernas, Gellius. Eu não tomo ataque por trindade, é só um por turno. Ele dá um passo só também de ajuste, então eu vou ter uma verdade. Quanto é a sua CA? Minha CA, como que eu vejo? Defesas, né? Como que eu não sou que eu tô com defesas? Ahn... Defesas, tá? CA, 30. Cara, tranquilo. Eu chego aí, te bato com o meu tridente, você bloqueia ele com o seu escudo e as minhas pernas não te alcançam. Você pula pra trás assim e não te alcança. Tranquilamente, você não toma nenhum dano dele. Trigori, sua vez. Ai, ai, o negócio tá feio, hein? Deixa eu só ver a distância aqui que o Raste chega. 30 pitch. 5 alcança de boa. 4, 5? Uau. Você pega os 3 aqui. Ah, é verdade. Eu vou pra cá. Você pode lançar ele de um ponto diferente de você, né? Uhum. Vou tacar Raste nos guerreiros do grupo. Vale, que é do... Eu acho que você não tá me vendo, não sei. Vale, que é do... Você viu 25 ou não? Ah, não sei. Vai que eu rolo um 20 aqui no... Não, mas tem que tá vendo. É, é o Target. É o Target. De boa, manda neles. Ah, deixa eu rolar um Perceptor. Vai que eu tiro no vídeo. Não, mas vai lá. Ah, adorei. Boa, Max. E é o Raste de Asmodeus. Asmohaste. Beleza, então... Vocês estão com Raste. Dá Alex, sua vez. Eu tô normal, né? Tá normal, você tá sem Raste. Tá, eu venho até aqui. E dou um ataque no... Cara que tá sendo atacado, basicamente. Beleza, não quero tacar o Gades agora. Isso. Não dá bala. Ele tá flatfooted sem destreza, se eu não me engano. São dois golpes também? Ah, são golpes só, né? É, são. Tranquilamente, o Charm é boa? Não, eu gosto dela, mas não. E ele não dá um ataque de oportunidade, tá? Ele tá com menos 4 na CA. Beleza. Eu vou botar que ele tá com 4 na CA aqui. Pra mim, pelo menos. Menos dois para o pessoal. Você corta a perna dele, porque ele perde um pouco a velocidade, o ângulo dele. Leon, sua vez. Vou vir até aqui. Deixa eu ver se eu vou vir até aqui mesmo, se eu andar um pouquinho mais. Não, vai buraco. Uh, não. Aqui mesmo. Não é buraco, não. É melhor. E o Vim Thundestruck. Boa. Pega os dois. Cá, tchau. Só isso que eu te falo. Cá, tchau. Beleza. Só rola pra mim o... Pra resistência dos dois? Rolou um aí, se você quiser já. Na verdade, não. Ou um costou, 29. Rola mais um. Não é 29, não. É 31, tá? Ah, não. É 29 mesmo. Tá certo. Eu já tava considerando. Hum, peraí que eu perdi a magia. Ah, achei. Boa. Passou os dois, tranquilamente. Agora você não pode deixar, tipo, um dado pelo... Até com um eu passo, a menos que um seja falha automático. Um é falha. Um é falha. Mas, tipo, fora isso, é muito difícil você não passar. 33 de dano. Então você, pra frente, e... lança um raio elétrico nas criaturas. Deixa eu agora rolo no reflexos. Eu parece que eu tranto no reflexos, né? Olha pra minha cara. Hum. Ah, cara, você tem várias pernas. É o que eu ia falar. Quanto que é o DC? É 21. É 21. Cara, um roubo 20. Foi quase. Mas você, cara, você literalmente frita o da sua frente aqui. Ele tem químico de vida. Não é uma beleza. Era ele que eu queria mesmo. Com zero de vida, ele ainda tá vivo. Olha, ele tem menos 12 saves, inclusive. Ele tá com medo do Vale aqui. E de trás, toma um dano forte. O da frente era o único que estava confuso mesmo? Sua vez, Gedius. Na minha vez, eu vou insistir nesse cara que tá do meu lado. Dá um full ataque nele. Ele tá com menos 4, 2 e se apas as pessoas, Rafael. Menos 2 e se apas todo mundo, menos 4 pra mim. Você acertou por causa desse bônus, Musgo. Tem mais um ataque, tá? Tem um ataque do Reich, pode bater mais uma vez. Musgo. Tá rapidinho aí. Acertou. Eu estou rapidinho. É, ele tem mais 2 por causa do Bane pra acertar. Mais um de velocidade, mais 5 pra acertar. Cara, e você dizima a criatura, você tem menos 5 aí, menos 15 aí, por conta da sua arma não. Ah, sua arma não ser boa? Mas cara, você dizima ele praticamente. Morro diabo. Se lembra do seu teste que você acabou de fazer, você fez, pegou tempo atrás pra virar Real Night. Você deixa a fichinha, cara, de aí, eu lembro, eu lembro, eu lembro de eu assustar na quincinha. Exato. A única memória que eu tenho. Sua vez, Falx. E o Spink Lane não tá se mexendo, tá? Tá com os olhos de brinquedo, mas ele tá se mexendo. Olha. É. sabe aquele app de medir coisas do Google. Mostra como fica melhor. Alguém tem que colocar armazenar magia na arma. Eu acho que eu até posso usar umas coisas parecidas, mas... não tô vendo a necessidade. Uhum. Ah, vamos lá. Esse aqui morreu, né? Morreu. Esse aqui tá com quanto de vida? Zero. Zero. Ele se mexe ainda, né? Tem certeza, Caio? Ele não é dismissal. Não, ele veio pra cá por um portal. Ah, tá. Não, não é isso que eu tô me referindo. Olha o que nele, é que ele é meio construto, Caio. Ah, ele só tem constructed. Ele tem algumas coisas de constructed. Lê o finalzinho do constructed form. Ele fala que o chamele morre? Deixa eu ver. É. Reduzido a zero, ele é imediatamente destruído. Tem razão. Tem razão. Eu só mando o imprestável se posicionar. Aqui, acho que tá bom. Tá bom. Eu vou dar um Tino Evil, só isso. Pra curar o Mercantil Galeos. Beleza, pode rolar aí. Eu tô abrindo o erro 20 que eu fechei ele sem querer. Por algum motivo ele não rolou. Por que você não desrola o Tino Evil? Você pode passar meu turno já. Beleza. Bem, veio do 3, que tá vivo ainda. Tá confuso, eu vou rolar aqui a confusão dele. 58. 58. O que faz, Chaps está aberto aí? Não, porque eu perdi. Eu vou rolar aqui de novo. Ele se bate. Ele hit his self in the confusion, basicamente. Então ele se bate, cara, ele fica louco assim e vai com a garra dele na cabeça dele. Tino crítico, né? É, sai pior. É, não rola a dada, ele só toma. Só toma dano. Ele tá no D8, porque tem RD. E ele não é bom. Dá no D8 mais 5, mas como ele não é bom, é só no D8. Mercantil, sua vez. Opa. Vendo que derrubar não dá em nada, ativa o Power Attack ele dá um 4 ataque. Tô pensando que a vida desse demônio deve ser triste, né, cara? Ele chegou, chegou batendo no amiguinho, tomou um raio, se bateu. Triste é minha vida, cara, não rola nada maior do que 9 hoje. Caramba, você tem mais ataque do Heist, esse desse você errou. Tem mais ataque aí. O primeiro ataque, o ataque inteiro. Não dano, pelo menos tá bom. Você acertou. Tem um já morreu, o dois já morreu, o Grigori, sua vez. Ah, Gellis, quanto você pesa? Eu? Putz, como conseguiu? Faz tempo que eu não... Você pesa até 180 quilos? Tem que ver a armadura dele, cara, esse par armadura dele, ele já pesa quase isso. Eu não tô carregando um monte de coisa também? Ainda não. Deve tá no holding. Eu acho que você consegue mover 150 quilos, não tem muitos problemas. Essa é a sua ideia. Eu vou carregar ele com telecinese pro outro bicho pra ele dar full ataque no turno dele. Isso. Basicamente. Deixa eu ver aqui. Essa é a coisa mais preguiçosa e incrível que eu já vi no jogo de DD, cara. Vai pra cá, ó. Gellis, você vai resistir, é isso? Ou vai deixar ele fazer em você? Vou deixar ele fazer o que ele quiser comigo. Então, você dá um bull rush nele, basicamente, fazendo isso, não é? Não, então eu tô carregando ele. Tem 80 quilos dá pra carregar. Telecinese? É. Se eu fosse dar o bull rush, aí, aí dá pra carregar, aí era certeza que dá pra carregar ele. É, Gellis e Mercante, vocês podem curar oito de vida. Opa. deixa eu curar oito, então. É que, teoricamente, não pode movê-lo, ele não é um objeto, mas, vamos deixar nesse caso específico. Mas você não pode fazer isso, a princípio. Você tem que dar o bull rush mesmo, pra fazer isso. Mas, vamos dizer que você pode. Você precisa ter essa ideia na pessoa só pra, só pra bull rush e tal? É, porque você pode mover o objeto. Se ele tivesse morto, você poderia mover ele à vontade, porque ele é um objeto morto. como ele não tá morto, você não pode fazer isso. Vem, Dalek, só vez. Vou pensar que você fez um bull rush. Ah, só, um ataque nele, basicamente. Ele provavelmente morreu também com isso. O ataque do Dalek, não durou muito tempo. Ele morreu. Não vou nem consumar os dados aí, porque, ele morreu. Realmente. Você quer que eu soma, ou falso, pra você ter a gostinha? Ah, se você quiser. Solve aí. Ele tem menos 4 na C.A. Eu tô dos ataques. Tem um crítico, inclusive, né? A gente passada. Se eu contei direito, eu faço isso aqui. Eu posso, eu vou todo errado. Eu acho que eu vou todo errado. Tem as R.Ds, mas, de boa. Sim. Não, é mais dano que isso, só os sneak attack dão 100. Praticamente. E você corta o bicho até ele parar de se mexer e continua cortando o lepon. Que cena bonita, né? Tipo, vocês basicamente gastam aí três semanas explorando esta floresta. Três semanas? Três dias, desculpa, explorando esta floresta. Se você trouxe três semanas tá bom também, porque aí os itens ficam prontos. Não ficam, porque a gente não deixou eles. Ah, droga, é verdade. Aí a gente deixava explorar um quadrado, né? Teoricamente, eu já tenho que pedir meus itens, cara. Tudo que vocês encontram, além desses diabos, é sinais de outras criaturas monstruosas agindo na região e também pegadas humanas na neve. Raços de humanos, acampamentos humanos e tal. Recente? Cara, uns dias antes de vocês, eles passaram aqui pouco tempo antes de vocês, sabe? Dá pra dar track? Pra saber pra onde eles foram? Dá, consegue. A... 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 O que vocês conseguem? Eu posso tentar também, atualmente. Eles fizeram em questão, eu consigo... Eu consigo ver... O que que eles são, cara. Eles fizeram em questão. Os humanos tem cavalos ou não? Ah, eles estão a pé. Aí a gente chega neles. Ok. Eu posso conseguir informações vistas, cara. Deixa eu usar meu... Esse pé. E eu usei... Não sei se eu coloquei só a descrição, hein. Não sei se tem essa energia no outro. Então, não sei. É, basicamente. Eu me concentro alguns turnos, Caio. Eu consigo ver algumas horas do passado. Quantas horas? Eu consigo ver uma hora. Até nove horas. Cara, deixa eu ver. Alto ou baixo? Alto. Não, cara. Foi mais de nove horas. Vocês pegaram, vocês perderam alguns dias dele, sabe? Tipo, pouca coisa. Mas você consegue ver nove horas. Nove horas você vê o mesmo local. Um coelho passando. E um coelho. Sendo cobrido por um lobo. Basicamente. Não é só não virem humano aí. São só humanoides que estão passando. Eles estão carregando alguma coisa? Não estou com a celular com eles. Estão apenas andando, talvez levando no máximo 500 de viagem, sabe? Nada... Dá para saber mais ou menos a quantidade? Se é uma pessoa só, se são mais de três. Cola a sua viva. Tem que saber, essa é a Melinda, né? É, eu tive dois no nosso. A Melinda vai te ajudar, nesse teste aí. Vou pegar a Melinda aqui. Não, mas você vai ajudar ela. É, quem tinha que rolar é ela, né? Aham. Ela é especialista. Minha Melinda. Eu tenho survival? Deixa eu ver. Deixa eu colocar vocês no mapa mais genérico de floresta. O que é esse? Me sobrou umas... Não, tem nada. Tá nevando? Tá nevando? Só lá no inverno? Estranhamente, o mapa de repente fica verde ali do lado. É porque tem uma... Tem uma floresta de fogo. Fica verde para vocês? Nada para ficar. Isso faz progurio rovinte. É que tem uma floresta no final. Pra mim, tem uma floresta aqui. Então, isso é progurio rovinte para vocês. Não, de boa. O gelo para vocês. Não, não tem nem gelo aqui. Pra mim, tem ervinhas no meio da neve. Ah, tipo... É como se tivesse um mapa por trás, mais ou menos. Sim, tem. Tem um mapa por trás. Só que não é pra vocês estarem vendo ele. Porque esse mapa... Mas de repente, dependendo de como tiver a imagem, ele meio que puxa ela. Ah, isso é bug do rovinte. Mas de boa, esse sim tá perfeito. Eu só troquei a imagem, sabe? Tem uma imagem de floresta, aí eu coloquei essa de floresta nevada por cima. Olha, a Melinda consegue estimar que é um grupo pequeno de humanos... Humanos não, né? Criaturas humanoides que usam sapatos. Não sabe isso. Pode ser, sei lá, um elfo, meio elfo, qualquer coisa assim. Mas pelos sapatos não dá pra saber. Ela consegue estimar que são quantas pessoas? Eu já falo pra vocês, que eu também não sei. Ela estima que são meia dúzia, no máximo, de pessoas, sabe? Um grupo pequeno de pessoas. Vocês querem seguir? Eu confesso que estou curioso. Se alguém passou por aqui, essa pessoa ou não deve temer os demônios, ou está caçando os demônios. Já como for, deve ser algo interessante. Beleza. Beleza. Bem, a Melinda segue os traços. Não é tão difícil, tá? Eles não estão tentando se esconder exatamente do local. E eles vão deixando raça. Vocês caminham mais ou menos alguns dias na floresta e andam um pouco na direção contrária de onde vocês estavam indo, em teoria. Então, vocês estavam aqui, né? Vocês estavam aqui. E vocês andam pra baixo, basicamente. Mais ao sul. Vocês vão pra cá. Vocês andam pra cá, com esse X aqui. E depois de mais ou menos um dia seguindo a trilha, cada dia que passa, a trilha tá mais fresca, mais fresca. Talvez você consiga utilizar o seu tecumente agora, se você quiser, ou o Grigori, que eles estão mais próximos, sabe? A gente vai ver. Demorou. A única maneira dessa magia falhar é se acontecer algum evento traumático, eu tenho que colar a concentração pra manter ela. Beleza. Então, você usa magia de novo, provavelmente, no dia seguinte, né? Quando vocês encontram outro acampamento. E você vê. Mais ou menos isso aqui. Um pequeno grupo de humanos, todos eles, lindos. Oi? O emprestado tá ali. Olha o espirão entre eles. Desculpa, cara. Tô falando. Ou entre a gente, né? Vai saber. É um pequeno grupo de homens da Glorious Reclamation, vocês percebem, é isso? Homens e mulheres da Glorious Reclamation. Liderados por o que parece ser este homem aqui. Que homem? Esse aqui. Acabei de mostrar a imagem. Eles estão bem maltrapilhos. Tipo, com frio, aparentemente. E pela conversa deles, desorientados e perdidos. Ele parece que tá suando, na verdade. Ele tá suando. Ninguém se fez a aventura pela sua que seria no inverno, sabe? Eles estão no inverno. Entendi. Eles estão com frio tremendo, assim. E eles estão desorientados e perdidos, aparentemente. Eles não sabem. Eles estão querendo chegar, aparentemente, em cenário. E, pelo que vocês dizem, eles estão seguindo o caminho oposto de cenário, sabe? Eles estão indo pra baixo. Nada fica pra cima. Alguém quer fazer uma boa sal e dar a lute neles? Não. Eu quero matá-los. Vou reportar para o meu superior, assim, né? O que a gente faz, Max? Isso é o que você viu acontecendo? O que você viu acontecendo? E é? É. Vamos seguir eles. Vamos ver o que aconteceu. Ok. Na verdade, se você quiser ver eles mesmo, também tem jeito, Max. Se você quiser ver, assim. Não. Eu tenho outra magia só pra isso. Beleza. E vocês continuam seguindo o rastro, 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 rastro. Até que anoitece, basicamente. Está de noite, está frio. A noite está menos 14 graus. Está bem frio, na verdade. E lá na frente, no meio da floresta, vocês conseguem ver o fogo de uma fogueira, sabe? É bem óbvio durante a noite do inverno. Vocês vão fazer todas aquelas maracutaias pra chegar invisível? Ah, não preciso chegar invisível, posso chegar em stealth, mas sim. Eu tenho a pergunta, cara. A gente vai chegar matando eles ou a gente vai conversar com eles? Tudo escuro. Eu vou colocar o fogo de pés, calma. Porque pensa bem, cara. De repente a gente consegue alguns favores deles. Pode ser útil. Beleza, então. Vamos chegar com a conversão. A gente pode tentar uma abordagem única e chegar invisível conversando com eles. Bom, fica o Dalek e Leon e Grigory pra trás. Eu sou de sua consciência. Pra trás? É, escondidos. Ah, tá. Eu não sei como tá pros demais, mas eu não consigo ver o meu redor. Peraí, você tá sem... Eu não consigo ver nem de meu token, cara. Ué, você tá vendo assim, você não tá vendo aqui? Eu consigo ver a fogueira. Eu não consigo ver os quadrados ao meu redor. É que provavelmente tá fora da área, né? Ah, tá, beleza. Caio, 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 manda uma resposta no chat lá. Olha isso. Oh, thank you, Paizo. Thank you. Thank you very much. You are playing Hell's Vengeance. You are a Vulture Path with evil characters. You are in the third book. I think I didn't know. Let's hope they are in the future. Me coloca ali do lado do Dalek, fazendo favor. Thank you very much. Paizo Senpai has noticed me. You also play a lot of Pathfinder games here, in Starfinder 2. You are playing the Adventure Path and some Starfinder Society games. Unfortunately, I'm in Brazilian. Yeah, unfortunately all in Portuguese. Uau. Uau. O dia tá louco. Thank you very much. So, let's come back to your game here. Now you're speaking English, because Paizo's watching us. Paizo Senpai's watching us. Paizo Senpai is watching us. Só episódio 40. É um episódio especial. 40, cara. Episódio 40. É um episódio especial, porque você está na 14ª, na verdade, da campanha. Bom, vamos lá. Bem, vamos lá para tudo isso, senão as pessoas vão ficar loucas. Vamos lá. Então, vocês ficam invisíveis. Ah, qual é o plano de vocês, eu não lembro? Estão discutindo e parou. Sim. Se eu vou ficar para trás, eu vou ficar invisível. É, então, os magos para trás, os guerreiros comigo. Agora tem diplomacia, cara. Se precisar, tem diplomacia e pluff agora. Eu também tenho. O que eu sou mais diplomático para fazer é o Peppa, eu acho que é um feiticeiro com carisma alto e invisível. Valor e invisível. Eu estou com 16 agora, cara. Coisa, né? O meu... Ah, o meu... Como é que chama? Cadê todo mundo? Eu preciso ir perto do... Não estão vendo nada. Nós estamos aqui. Bota o galho, perto de mim. E a token. Eu imagino que o token é do lado do Dalek, cara. Eu imagino que como vocês estão indo para falar com ele, vocês vão estar com uma tocha. Então, de quando só o Halx vem no escuro. Beleza. O cara que esconde de nada o Dalek. Se não chega um pessoal tateando o chão, né, sabe? Ó triste. Então, o William está lá invisível. E vocês três chegam saindo da floresta no escuro. Como vocês estão, obviamente, indo com uma tocha, vocês não estão em stealth, né? Então, quando você se aproxima mais ou menos com os que sentem para que eles vejam a luz da tocha, os homens se levantam assim, sabe, em situação de alerta. O principal deles, esse cara aqui que tem nome, né, o Thorpe, levanta, fica a espada dele, aponta para vocês e fala Alto lá! Quem são vocês? Nós somos... Nós somos... É... Putz, eu não acredito que eu vou falar isso. Nós somos aventureiros! Eu preciso rolar um save aqui para ver se eu segura o meu risco. Cola um bluff! Nossa, não está mentindo, você realmente acredita que nós somos aventureiros. Isso é um bluff, eu acho. Mas eu sou aventureiro. É claro, né, do meu lado tem um Hell Knight, aventureiro. Rola um bluff, quem sabe, ele acredita, pode ter relato por isso. 22. Que que é que foi? Nós somos aventureiros! É um clérigo de Asmodeus, um Hell Knight e um soldado de Keliaks. Então, vocês não são a gente strune, sabe? Vocês estão dizendo que são apenas aventureiros. Vocês não estão dizendo que vocês são enviados pela coroa. É, basicamente isso que vocês estão dizendo. Tudo bem, eu só estou dizendo o que ele está vendo. Ele está vendo o cara do Asmodeus, um Hell Knight e um soldado de Keliaks. Eu posso passar como um guarda de qualquer cidade. É só o... Welcome to Pronteira! Nós somos... Eu vou seguir. Eu estou supondo que ele não está vendo, na verdade. Ele está numa floresta e ele fala... Aproxime-se da luz! Eu estou tentando, mas a tocha eu não deixo. O Dallec se aproxima, hein, Stelfkai? Eu estou confuso. Eu ia parar o lugar, mas o Fox me fechou. Vou buzinar para ele. Eles olham assim, agora eles veem vocês, né? Vem o Hell Knight, vem você. Como eu apreensivo, assim. O que vocês querem aqui? Quero saber o que vocês estão fazendo aqui. Vocês parecem perdidos. Eles sempre olham, assim, olham para os soldados dele, olham para vocês. Nós somos membros da God of Reclamation. Estávamos aqui em missão. Mas nós perdemos o grupo principal. Então vocês estão voltando para a cenária. Vocês estão voltando para a cenária? Vocês estão... Como é que é o nome da mulher? Ah, tá, lembro. Eu não sei o nome dela, não. Eu já olho aqui, também não sei de cabeça, não. É a dona do Arcoach. Diona. Diona Cadarius. Como é que vocês se perderam? Fomos atacados. Você pode elaborar um pouquinho mais? Espera aqui, para o meu Alarm. Para o Alarm. Para o Alarm. Para o Alarm. Fomos atacados por alguns diabos. Enquanto nos combatíamos, acabávamos nos perdendo no meio da confusão. Certo. Vocês precisam de alguma ajuda? Podem nos indicar onde é a cenária? Por um certo preço. Ele olha assim. Não esperava menos de um negócio de Esmodeus. O que você quer exatamente? Eu não sei. Eu estou pensando o que que cinco pobres almas da glória exatamente um podem me oferecer. E olha para vocês assim. Eu acho para cima assim. Lembra que uma coisa que vocês se lembram do Max. É que vocês têm uma carta de dada lá para o oficial de cenária. Quando vocês estavam tentando procurar pelo porto. Eu sei. É que eu não tenho nenhum motivo para ajudar esses caras. Sei, sei. Então, eu... Eu queria saber se eles têm alguma coisa que me interesse enquanto vocês estão vivos. Você falou isso para eles? Tipo, ameaçando eles ou não? Isso foi... Não, só... Nem isso. Eu realmente quero saber se eles têm alguma coisa para me oferecer. Podemos escoltá-los até cenária se vocês quiserem. Essa floresta é cheia de demônios. O dado é que começa a rir ali atrás. Mas ele para logo em seguida. Ele ri em stealth. O marcante vendo que o grupo está brincando com ele. Ele já fica analisando para ver quais armas e armaduras os soldados que não são o Under tem. Só para... Eu estou pensando se eu consigo acertar eles todos com a moda. Sabe eu conseguir. Eu acho que você pode conseguir. O Thorpin aí que está na frente. Ele está usando uma espada longa. E eu amaduro não sei. Tem que olhar aqui nas estatísticas dele. Mas deve ser uma full plate, provavelmente. Deixa eu olhar aqui. Os outros, eles estão utilizando uma great sword e uma madura, eu acho que uma madura de cota de malha. Você percebe que todos eles têm um címbio de medalha estampado nas tabardas deles e tal, né? Mas especificamente, o Thorpin, ele tem um címbio de medalha lá no pescoço. Então ele deve ser alguma coisa além de um soldado. Um paladino, um clérigo, uma priest, qualquer classe divina. Tem várias agora que você faz, não tem que dizer qual que é. Ok. Então, aparentemente, a única coisa de valor aqui são suas almas mesmo. Então, eu faço um símbolo que a gente deixou combinado desde o começo dessa aventura, para que os outros ataquem. O que é que isso tem a ver? Sabemos que um grupo que a gente strune está em busca do Portal para o Inferno. São vocês? Talvez. Nós somos aventureiros. O Morricante olha para o Falcas para a cara de sério. A gente está nisso ainda. A gente não resolveu o comando papacá. Cara, se você tem alguma coisa para falar, diga. O meu grupo estava no Portal para o Inferno. Eu posso indicar a adição para vocês. Deixem meus homens irem embora. Não importa com a minha vida. Mas deixem eles irem embora. Prometa-me, devoto de Asmodeus, que não os perseguirá. Eu prometo. Isso não significa que a gente não pode matar eles aqui, né? Isso não significa que o Dallick prometeu. Não, eu prometo que eles ficaram em segurança. Não quer dizer isso. Não importa com a minha vida. Faça o que quiser comigo. Deixem eles irem embora e não os sigam. Me diga onde é o Portal. Você promete? Já prometi, cacete. Gospe na mão aqui. Aí você vai encostar e ele dá toque chocante. Ele era uma alma favorecida. Na classe de feiticeiro divino. Ele olha em volta assim. Vão embora. Mas Thorpin, eles vão te matar. Vão embora. Não importa isso agora. Vão. Vão embora. Vão para a cenária. E eles se levantam assim, meio perdidos. E seguem pelo caminho errado para a cenária. Eu falo para o... Imprestável. Está invisível. Então... Para... Está aqui. Está todo mundo invisível. Não, o Dallick não está invisível. Ele só está em stealth, né? Também sou autor de stealth. Tá, então eu falo para o Imprestável. Seguir os... Os soldados. Eu estou invisível. Você quer que eu siga também ou não? Eu não tenho como falar com você. É verdade. Você tem razão. E a gente não sabe o que o Imprestável foi também. Beleza. Assim que eles vão embora, assim, dá um tempinho, uns 10 minutos. Ele tira um mapa maltrapilho. Parecido com o que vocês estão usando também, sabe? O Dicionário. Uhum. O mapa de... O que vocês têm aí? O que chama esse mapa mesmo? O mapa? Aqui. E ele aponta. O portal para o inferno fica no local conhecido como Forte Arrego. É uma antiga prisão de Keliakts. Abandonado há muito tempo. Você jura para mim que o negócio é arrego, velho? Por isso que foi abandonado. Quem quer defender? Tipo, homens, defendam o Forte Arrego. Está ali perto da Forte Arrego da Desistência e a cidade do Picasso. Está a pau. Acreditamos que ele fica aqui. Ele aponta no mapa, né? A posição que ele aponta. Sabe essa estrada que sai de cenário para baixo? Aham, sei. Está descendo. Nesse quadrado, não logo abaixo dela, no outro, sabe? Tem... Tem duas estradas. Deixa eu fazer um V aí. Uma saída de cenário para baixo. Naquele Y ali? Isso, isso. Fica bem naquele Y. Naquele quadrado inteiro. Onde está o Perdi? Não, onde está o Anudá. Ah, tá. Beleza. Onde está o Anudá. Beleza. Nossa, a gente quase que... A gente está doado. Ah, nesse negócio. Forte Arrego, cara. Que época. Você vai até capaz de estar aqui e perguntar por que diabos eles colocam esses nomes. Calcinha Justa, Forte Arrego. Cara, o Jorge Lucas criou esse módulo, é fato? Mestre Jedi Sifo Dias. Falei, tipo, eu estava nesse vídeo. Não, beleza. Pode do cu. É, a Junta Pau também, que é muito bom. Ser um Jedi? Aparentemente é um personagem, cara. É um mestre do lado negro. Meu camoneto sempre será Sifo Dias. Ai, ai. Dallet. Ah, sim. Sai do stealth. Sigam os outros imatios, aqueles soldados. É uma ordem. Eu socorro. Ele saca a espada e vai pra cima de vocês. Qual a iniciativa pra matar o Kral Paladino? Grigori e Leon, vocês podem ir também. Tá, tá. Tá bom. Eu já vazo. Qual a iniciativa que ele vai tentar pra cima do Falcon, não vê o que acontece. Maldito, seu traidor! Nossa, eu estou tão empolgado que eu rolei trip na Nuka Shiba, tipo... Calma aí, que sentido. Eu tenho coisa de... Ação de surpresa, cara. Ação de surpresa? Eu diria que... Sim. Vocês são invisíveis. Tipo, vocês nem precisam atacar ele, tá? Vocês só precisam seguir o outro grupo. O Dalek já foi correndo em stealth. Ah, pra gente tirar, vocês precisam atacar, mas vocês não podem sair da iniciativa. Vocês não podem botar. Ah, beleza. Eu não sei sair da iniciativa. É, mas você não tem como tirar tiro. Eu vou só... Eu vou só entregar um presente pro cara aí e vou vazar o jogo atrás dos outros também. Beleza, acho que todo mundo rolou. Falta o... Ou acho que o Helios. Cara, eu posso ir voando por cima e achar eles muito fácil. Deve ter pouco. É possível que eles estejam de tocha. Estão. Estão de tocha. Eu, às vezes, confundo a voz do Evil. Eu vou colocar meu limpário em voador e vou atrás deles, cara. Eu vou jogar bola de fogo lá de cima. Eu, às vezes, confundo a voz do Evil com a do Musgo. Eu imaginei o Galeos voando por aí, sabe? Principalmente passando o T-Pose, sabe? Com o braço aberto voando. A gente vai na montaria voando e vai tacar a bola de fogo lá embaixo. Tá bom. Deixa eu só dar o presente pro cara aí. Beleza. Ser o primeiro a agir morcante. Colocar uma música de combate. Que isso é um massacre, né? É uma música de combate. Olha que surpresa é isso. Puta aqui, peraí. Não, depois de um... De um bicho papão, né? Me liga um paladino, cara. Esse cara... Tem esse tipo de um paladino. E o sense mode de um paladino precisou ser baixo, normalmente, também. Isso que dá, tipo. Não tem a raiz que social. Acha que o paladino é essa porrada. Se foge. Eu rolei aqui, cara. Eu rolei químio de sense mode. Não tem uma ideia. Bom, posso avançar? Pode avançar. Vendo que ele vai pegar a espada, já corro pro lado da fogueira. Giro desarme nas duas pernas. Então? Oh, não. Oh, não. Foi bom, foi bom. Não, eu sou 26. Eu sou 26. Um foi a confirmação. Cara, e ele tá fast food ainda, né? E você já bate na perna e já cai de joelhos pra vocês. E ele já leva um de graça, então. Ele já leva um de graça, então. Eu acho que esse ele não levou. 19, 19. Ah, ele tá caído. Levou 5. Tô caído. Cara, eu não rolei nada maior do que 8 hoje. Rapaz. Então ele já cai de joelho e você já bate assim na barriga dele com a sua gizarme. Leon. 1, Grigory. Isso tem escorres de distância ou não? Tem, mas não tem coisa. Tem, tem sim. Mas ele vai ficar exausto se ele passar. Aliás, ele vai ficar fatigado se ele passar. Ele passou. Então ele tá fatigado. Então você lança um raio nele assim que suga toda a força, a estamina dele rapidamente. Você joga o raio aqui. Ah, não! Ele tá muito bem, hein? Mas ele tá fatigado apenas. Não está... Deixa eu marcar na ficha dele. É, exausto. Isso foi um round de surpresa? Não foi. Não foi? Então vamos, Grigory. Te espero na floresta. Ok, termina a parte 3. A gente faz a nossa daqui a pouco. Talvez. À vez dele, ele está no chão e cansado. Ele dorme. Deita e dorme pensando num dia. Ele está fazendo alguma coisa. Então eu estou descansado, né? É mesmo? É, fatiguei. Só marcar na ficha. Eu não sei o alfabeto essa broça. O cara não tem vontade, não? Não tem. Cara, ele se levanta. Vou suger uma tecla oportunidade. Foi? Rapaz, quase errado. Cara, eu rolei em 2 quantas vezes seguidas? Não, não sei. Ele dá um passo. Ele dá um passo pra cá. Ele... Ai, ele dói! Dá-me suas forças! E ele se cura um pouquinho. What? What? Não, eu vou dar no Galgen. Eu estou dando no... No Fawkes. Ele se curou como? Mas eu vou... Lay on hands. Lay on hands, né cara? Ah, então ele não deu o smite, então. Ah, ainda não deu o smite. Ainda não deu, ele vai dar. Beleza. Não, esse turno não vai, esse turno não vai. Ah, você vai dar um... Eu só não tenho uma casa como que eu achei o orgulho dele. Não marquei. Qual que é o nível dele? Deixa eu olhar aqui. Se ele for full, o Paladino é metade do nível dele em D6. Ele é nível 8, então é 4 D6. Não é capaz de maximizar ainda. 3 de vida. Eu acho que eu voltei a vida inteira. É, ele resultou como ela era originalmente. Sobrou um pouco de vida ainda. Ele se cura assim, e ele te bate, Morkant, com a longa escuridão dele. Morra, servo de Satanás! Deus do Deus! Morra, ceia! 22, acerta. Isso, mas... Quanto? 22. Espera aí, há dúvidas. Há dúvidas. Acerta. 17 de dano. Espera, ele tá no chão? Ele se levantou. Beleza. Ele levantou. Então... 17? Isso. Vocês têm a mesma vida, cara. Perdoa do motor. Oh, deve ser uma batalha interessante os dois. Trêpe, 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 cura, 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 cura. Basicamente isso. Beleza. Ghelius, sua vez. Você viu o cara se derrubado no chão de joelhos, mas a fé dele fez ele levantar, andar e bater no Morkant. E se curar ainda, Bastardo. E se curar. Então, pula essa fogueira aí, cara. Eu posso dar um card aqui? Você vai estar mandando de fogo. Um de seis, mas pode. Eu acho que ele vai ficar no fogo, pela posição. Cara, pula essa fogueira. Fica no fogo que eu te pulo, cara. Nós tamo aí pegando a junina, cara. Pula a fogueira. Que porra é essa, mano? É São João. Tava dois danos de fogo, porque você tinha um calorzinho aí. Você chega aí e você bate nele com o seu primeiro ataque, cara. E ele bloqueia com o escudo dele. Ai, eu me dou aí! Cara, você tá ligando mais trabalho do que esperar, mano. Falco, isso mesmo. Cheguei a rolar minha iniciativa, mas eu não rolei. Vocês estão ferrados. Eu sei que você foi embora. É porque você teve que ir embora, Grigory. É assim, né? Vai embora. É pra você ir matar os outros quatro, cacete. Unruly Blight. Que as modelos não têm a pena da sua alma. Rapaz, esse cara tá determinado. Passei, eu tô na metade. É, é paladino. É, paladino que é a palaço pra cariza, né? Uhum. Eu tomei dez de dano. Ah, não! É dramático. Sua vez. Esse cara é o Neymar da Resident Evil Nation. Puta que pariu. Só cai, mano. Paladino de porcelana. Passei de ajuste pra cá, certo? E agora aqui o meu rapaz Galeos. Faz tempo que eu não falo meu rapaz Galeos. Que meu rapaz Galeos está aqui. Eu posso derrubar ele pra musar da tua oportunidade. Então, corre. Não, não vou ser, o cara. Eu não vou trair você, Galeos. Vai musar o meu rapaz Galeos. Eu não vou usar power attack, porque eu tô rolando muito mal. Eu sou um crítico, quase. Beleza. E você derruba ele. Você baixa nas pernas e ele cai de joelho. É o Neymar mesmo, cara. Só cai. E tome um ataque de graça também. Pode bater também, Galeos. Calmei que a bateria tá acabando, mas deixa eu bater antes. Acho que dá. O Galeos não roubou? Pela risada dele, eu não. Mas depois eu caí no seu erro, cara. Vocês estão literalmente on fire aí, né, Galeos? Lio, você foi embora, né? Fui. Beleza. É a vez dele. Ah, o que eu faço? O que eu faço? E o Medaigne dá suas forças. Eu me levanto novamente. Isso gera outra oportunidade. Acho que o Galeos pode dar de novo. Vou bater uma vez, né? Mas o Morcate pode. Tem a... O Morcate Reflex. Aqui não para não, cara. Imaginando se eu tivesse em problema do desarm, cara. Ele ia ficar muito triste. Ele se acertou. E o Medaigne, me cura novamente! Oh, você tá vivo, cara? Passando a moto ainda. Foi o Medaigne chegando com a cura, cara. Ele veio de cura, né? Pita de cura. Ele olha pra você, Morcate. Você é um terrível. Você derruba ele no chão. Ah, Yasmedai! Yasmedai. E agora ele desmetevei você. Ele se curou como? É verdade, é uma sub-check, né? Aham. É o what? É o machucado. Então, passo de ajuste e smart evil. Ah! Isso vai doer. Paz, acho que eu errei. Quanto é só CA? 20? Errei. Falei 13. Smart evil dá 16. Uau! Eu não sabia que... Eu não sabia que tinha como eu não ser acertado. Pois é. Hoje a maldição é com todo mundo, não só com você. Gellius, sua vez. Você pode flanquear o cara aí. Na verdade, ele não precisa. Eu já estou flanqueando ele. É verdade, é verdade. Você pode escolher o quadrado que você está lá. É verdade. Mas você pode sair da tocha. É bom, é bom. Também tem isso. É, parece duas vezes que você deu um passe de ajuste só. Caramba. Mas é o Gellius. Ele deu um crítico depois. Fala de novo, Gellius. Fala de novo, se você confirma crítico. Como é? Mas ele deu um crítico. Não, ele fala de novo que você... É que o primeiro ataque pode zoar. O primeiro ataque é algo negativo. Depende do que acontecer. Gellius é a prova que karma existe, cara. Beleza. Mas você só errou por ataque, tá? E foi um crítico depois. Só não sei se confirmou o crítico. Só acertou, mas só não confirmou. Mas cara, você deixa o cara com medo. É o paladino. É verdade, ele não fica com medo. É o paladino. É verdade. Ele é imune a medo. E você bate nele. Cara, deixa a própria coisa dele. Não fica com medo. Falck, sua vez. Eu estava esperando que isso fosse acabar mais rápido. Eu também, cara. Eu também. Não, o cara está tendo um last stand glorioso ali. É, channel evil. No meu channel evil. Eu culpo esse mapa. Foi nesse mapa que todo mundo morreu. Tem algo errado com esse mapa. Morcante, cura 10. O cara provavelmente vai passar, mas toma 5 de dano. Toma 5 de dano. Beleza. Ele se machucou. Aquele calorzinho agradável. Não cobertou. Ele sentiu aquele calor desagradável. Sei lá, de um ônibus. No transporte público. Morcante, sua vez. Cara, eu vou tentar fazer agora algo divertido. Mas só por diversão, beleza? Joguei na fogueira. Exato. Eu vou correr pra cá. Eu vou possivelmente levar a atacar a oportunidade. Mas a minha saia é 24 nesse caso. Vai. Cuidado com o smite só. Ahn... Eu errei. Por pouco não foi o critical. Segundo ataque é o critical. Mas... Eu errei. Morcante, tipo, deslita pro lado. Pega a Gris Army. E bate no peito dele pra chocar ele pra trás. Beleza. Então é um power no ataque. Se passar, ele vai botar no rodado. Beleza. O dano é normal. Oh, não. É. E ele bloqueia seu golpe com o escudo. Ah, a maldição retorna. Ele dá um passo pra frente. Gemedai! Fogo ataque! Se você... Ah, é 22, né? Quando você fala na mancha, né? Não, é 20. É 20. Ah, então eu acertei pelo menos um golpe. 16 de dano. É. Eu tenho 16, 416. É uma constante na minha vida. Gelys, sua vez. Nada desse engraçado, pelo amor de Deus. E o Gemedai. Não. Eu dou um passo de ajuste aqui. E... Ah, não deu. Eu acho que deu, cara. E o Gelys decacta ele. Dá um passo de ajuste pra frente. Bate, assim, no pescoço dele. A cabeça dele cai pro lado, colando na neve. E o corpo dele tomba pra frente. Ele grita, assim, com a boca na neve, sangrando, assim. Gemedai! Gemedai! E para de se mexer. Mas ele não tinha sido decapitado? Sim. Ele falou decapitado. Creepy. Creepy. É que, assim, o cérebro vive ainda, um tempinho. E como ele foi decapitado, a cabeça dele voou. Aí ele usou o ar da região que entrava no pescoço dele pra falar. Ah, tá. É sério? Tomate, você tá assistindo muito filme bem de terror, viu? Cara, isso é discutido, sabe? Caso eu lembro que quando corta a cabeça, na hora, já apaga. É que ele tem constituição alta. Não, você pode explicar qual é a parte do paladino, vai, mas... Ele tava com a coisa mais tiva ligada. Agora a parte divertida, Caio. Ó. Não, o Dalek provavelmente tá correndo lá enquanto meteoros caem no chão. Eu sou um novo mania com o Grigol. O que que eu fiz, Caio? Eu gastei uma ação de rodada completa. Eu passei meus pontos de foco pra meu artefato de divinação. Eu tô com... Agora eu tô com mais cinco de perception e tô enxergando no escuro e também tô enxergando invisível, tá? Beleza, cara. Eu vou só... Eu vou só... Eu vou reaproveitar o mesmo mapa aqui, tá? Só vou... William é minha garupa, cara. Tá voando como, Caio, que eu entendi. É... Vou te mostrar. Vou lá. Eu não sei o que você faz, realmente não sei. Como eu tenho mais nível nove, eu posso... Ah, você faz um cavalo, cara. Da hora, cara. Então você conjura um cavalo, assim, espectral. Tipo, a pessoa propriamente monta no cavalo e vai andando, cara. Só montando no cavalo espectral, cara. Porra. A gente vai voando, cara. Ele voa. Vocês vão voando. Porra, bicho. E você vê, basicamente, quatro pessoas andando meio apressadas em meio à mata com a sua tocha. Eu tenho quatro bolas de fogo, eu acho. Beleza. Um pra cada. Cara, vocês mataram eles. Vocês querem fazer esse combate? Ou vocês querem matar eles e acabou? Não, mata eles, cara. Não, só... É. Só cinemático mesmo, tá bom. Beleza. Então eles estão correndo, assim, com a fofa na mão, desesperados, olhando em volta, assim, sabe? Desolviram o bolinho de combate lá atrás. E, de repente, fude do céu, assim, cavalo espectral carregando o Ilion. Ele aponta pra frente e manda uma bola de fogo. Explode no meio, eles vão um pra cada lado, já meio caídos. O Darak pula do meio da floresta com as suas dagas e crava no peito de um deles e rasga. Enquanto isso, o Ilion joga outra bola de fogo, mata mais dois. Não, não, não. Meu fogo do inferno. Então, eles estão passando o fogo do inferno e queimam mais um. Então, faça, estorram e matam eles com uma facilidade ridícula. Ok, pegamos os equipamentos, tá? Querem uma carona para o inferno? No seu cavalo, não! Eles gritam enquanto é queimado. Cara, só pega os inventários se sobrou alguma coisa. Beleza, vou passar o outro de vocês aqui. Aí, quando desce do cavalo, vira pilha. Cara, isso foi muito diferente, a gente ia fazer mais isso. Não, eu fico imaginando os criaturinhos da floresta olhando a cena. Bolas de fogo voando num cavalo voador. É aquele coelhinho olhando assim. Está vendo o noizinho mexendo. E aí, eles voando com ela. Beleza. Olha, esses caras que são quatro, né? Eles têm, cada um deles, uma poção de Kurimodurite Moons, uma Holy Water que ele usou para tentar apagar o fogo, sem sucesso. Uma Scale Meio Mais Um, uma Master Sword Get Sword, Master Sword Bow, Antitoxina, e um símbolo sagrado de madeira de Omedai, 43 peças de ouro. Beleza. São quatro dessas. O cara mais... O fogo do inferno, parece um sonho, cara. Cara... E o outro cara, o Paladino. Eu tenho que fazer esse bagulho direito aqui. Ele tem um Arrow Magnet, não sei o que é. Uma poção de Age, uma poção de Eagle Splendor. Uma Full Plate mais um, um Heavy Steel Shield mais um, uma Long Sword mais um, uma Master Orthelete Prosble com 10 bolts, um Cupfire Beat, um símbolo de prata de Omedai. Eu acho que esse Arrow Magnet é um negócio pra você dar, tipo, um Deflect na flecha. Ela vai pra direção do Iman, saca? Entendi, entendi. Legal. Pô, esse é o negócio o Akim, hein? Tipo, o Coyote usaria isso. Passa algum tempo, voltam lá na direção de vocês, mas o Grigori e o Elyon no cavalo mental, foi a transmagória que eles procuraram e o Dark andando pelas sombras. Só carrega o loot, basicamente. De volta e joga as tralhas no chão, né? Uhum. Dark podia agarrar as patas do cavalo e vem junto também, né? Não pode ser. Agarra a calda. Fica mordendo a calda. Olha, se o... Voltando ao mapa lá da... Ah, eu volto a gente pro mapa, por favor. O Dispiration. Será que... Eu não preciso fazer um mapa procurando tesouro, porque eles não vão ter nada, né? Duvido muito. Só perdidos. Você vai achar... Meu maior tesouro fica em casa, minha família, sabe? Uma coisa assim. Quanto vale a família dele? Talvez o maior tesouro dele fosse a patroa deles lá com o... O Arconte, ué. Ok. Qual o próximo plano? A gente pode ir reto pro Oeste, se eu não... Para cá. A gente vai pro... Pro final da campanha. Exatamente. Tá faltando só o chifre do Arconte, né? Coração do Arconte. Ah, e... A... A Bounty lá. Então, a Bounty... Eu vou chutar que ela tá pro outro lado, gente. Vocês querem terminar de explorar o outro lado antes? Pode ser. Sim. Beleza. Bem, então vocês... Conseguiram... Ah... Matar os... Os Cavaleiros do Orden Reclamation. Os Cavaleiros de Reclamation estavam perdidos por aí. O Paladino torpe em seus homens. E sabem a localização do Forte Arrego. O que vocês farão? Ah, amor. Vamos lá cá. Tentar... Vamos dar mais uma pra vocês. Um pouquinho. Consegue aumentar o... O Imprestável pra, tipo, ele andar e já cobrir um toque inteiro? Um quadrado inteiro? Não é fácil. Talvez. Parece prático. Ou aumenta a luz do Imprestável. O Imprestável, será que resolve? E... Perfeito. Eu tô demais, hein, cara? É um quadrado inteiro, tá bom. E vocês... Avançam um quadrado pra cá. E... Exploram a região, certo? Uhum. Então passam-se três dias. Inverno ainda, tá frio. E... Rode ainda sem. Todo mundo? Não, só eu. Não, só eu. Pede pra paz. 99! 99! Rode duas vezes, pega o pior. Rode duas vezes, coloque os dois juntos. Eu tô no Pântano da Perdição, né? Porra, cara. Vai ser divertido esse. Caramba, a gente tá no Pântano da Perdição. Por que ele tá votando aqui, meu povo? Tanto da show, né? Vai ser divertido. Ele morre no primeiro turno. Ele fica triste. A última vez que ele falou isso, dois morreram. Não, o bicho... Não. Ele não falou vai ser divertido, o bicho papão. Ele não falou nada, na verdade. Assim, quanto mais alto o dado, em teoria, é pior. 99 é tipo... Um dragão. É o pior possível nessa região, porque eu sei que não são iguais. Um dragão negro, cara. Tá bom. Um dragão negro, bicho papão. Eu acho que no segundo livro vocês encontram um Green Drake. Ah, cara. Eu não sei se o bicho papão é pior que isso, não. Cara, bicho papão só deu sorte, cara. Basicamente. O dragão, pelo menos, não tem muito saver diet, hein? Não, não. Não, só bate, 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 que elas formam. Ah, eu tenho... O full ataque dele é capaz de matar alguém, sabe? Mas não vai ser uma standard. Tipo... Tem resistência elemental, pelo menos. O bicho papão, ele consegue derrubar dois por turno. Com o quick e o normal. O dragão consegue derrubar um, mais ou menos. É um dragão com um bapho de bicho papão. Ele dá um bapho e parece um 36 bicho papão no lugar. É. Aí, nesse caso, é o Círculo da Invisibilidade e Pernas da Kit Kier. A gente tá jogando uma campanha de Skyrim modado, né? A gente entra na rolazinha e vem... Pum, pum! Oh, isso vai dar trabalho pra gente. Beleza. Nossa. Primeiro, curem-se, por favor. E rola em Perception. Vocês percebem elas? É só um ponto de foco com uma ação imediata. Vou dar mais quatro de Perception pra gente. Não tem como que você não sabe o que aconteceu. A gente não tá esperando isso. Pera, eu tô com uma área ao meu redor. Não sei porque essa área existe. Porque esse mapa já foi usado antes. É, mas eu não sei se eu posso fazer isso. É, eu usei de matar lobos, beleza? É a área de trip. Eu tenho uma Perception. Isso. Caio, são três erinos ou eu perdi alguma? São três erinos. Tá. Percebam, estou com fome. Ok. Beleza. Vocês estavam andando aí pelo local, explorando pra encontrar vestígios de uma ninfa e tal. Quando, de repente, Grigori, você, Murcan, te faltou enrolar? Eu fui 27. Falei duas vezes, mano. 18. Te falta só o... 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 Isso. Eu não sei o que é isso. Rola Knowledge, por favor. Que Knowledge que é esse? Isso é um outro vídeo de vocês. Vocês veem essas criaturas aqui. Puta merda, isso tem cara que a gente vai ter problema mesmo. Anjos. Anjos de asas negras segurando arcos de fogo. Rola a iniciativa, tudo de surpresa. Eu não tinha que atacar esse bicho, não. O Galeus te arremessa. Pode ser. A gente põe um guisarbre no chão. Uma pedra. É pra se esconder melhor. Ah, quatro. Droga. Elas embuscaram a gente e a gente rolou maior do que elas no geral? Eu não sei, a gente... E quem não passou no Perception age. Age no caso dado é Grigori e Morcante que passaram no Perception. Beleza. Por nossa sorte, vai todo mundo antes delas. Eu grito por dois. Rápido, peça de mim! Ok. Se não, pode rolar. Só pra saber. Rola. Ainda tirei muito dado. E essas criaturas, como as Fúrias, né? As Elins. Elas são diabos bastante poderosos. Tem todas as coisas de uma imagem de diabo que você conhece, né? De uma imagem de diabo que você conhece. E as piores coisas das elas são hezinhas guerreiras. Tanto a longa distância quanto a cura distância. Elas podem atirar flechas ou bater com espadas. E elas conseguem ver qualquer coisa. Elas conseguem ver qualquer coisa. Então a visibilidade não funciona. True Sight. Cara, True Sight é uma bosta. É pior do que ver o invisível. É. Ó. Dá um Holy Blight na gente, filha da puta! Tá. Beleza, bom. A gente age, né? Você age. Tá, começou de movimento. Eu entro em stealth e vou pra cá. Estou atrás de vocês! Alguém tem uma tocha aí? Alguém tem uma tocha? Grigori, só veio. Tá de dia. Não, quer saber se alguém tem uma tocha. Eu tô pensando, cara. Putz, cara. Só alguém ia ter que acender a rocha. Eu vou usar! Eu vou usar! Mas tem True Sight, né? Só que... Nesse caso acho que não ia fazer... Uuuh, cadê minha magia? Camp Firewall! Nossa, a música ficou muito baixa. Acabou. Ela vai começar de novo. Sacanagem! Mas elas vêm através disso aí, eu acho. Camp Firewall. Então... O que eu vou fazer, cara? Basicamente é... Jogar Speed aqui na galera. O arco dessa da dano de fogo, Kai? Dá. Tá, com o move action eu vou... Usar minha habilidade pra ganhar resistência da dano de fogo. Beleza. Então... Desperação só, tá? Dá uma surpresa. Ah, tá. Você vai fazendo o quê? Você vai fazendo fogo? Beleza. Então você dá raid. Então todos vocês estão rapidinhos. Kai, e eu também? Não. Uma dúvida, você tinha falado que eu podia entrar em stealth só pra criaturas específicas, uma vez. Sim, você pode ligar pro lugar com o Spike. Ah, eu já avisei pra eles que eu tô aqui atrás. Beleza. O boneco está atrás deles, sabe? Hum. Reish está... Bem, não funcionou. Passamos Reish. Fox não age, Lian não age, Morcante e sua vez. Opa! Eu tenho uma ação só. Como eu tenho só uma... Combate Patrão é... Lembrei agora que é já rogada completa. Volta na próxima. Eu posso preparação? Pode. Dá uma preparação. Beleza. Veio ZN2. Eu quero que vocês escrevam como vocês estão se vestindo, pessoas. Cada um de vocês. Eu tô vestido de carteiro. Mas você tá de complete aí na Nike. Acho que isso é meio óbvio. Então, por que você perguntou? Como vocês estão se vestindo, o resto de vocês? Nem que eu acho que eu sei quem vai ser a pessoa. É seu Grigori. Eu sou bonitão, cara. Então obviamente não é magia, sabe? Então ele é um... PEGUE DE MAGO! Não, eu uso roupas bonitas, eu não uso roupa de mago. Você acabou de vir. Dá um reiche aí. Eu aponto pro Gelius. E como vocês se vestem? Ah, eu tô com... Sobretudo. Tem algum chapéu? Algum cajado na sua mão? Não. Não. Esse cara é só gótico! PEGUE DE MAGO! Elas falam anteriormente. Esses caras são monstros da segunda edição, cara. Eles acham que usar hobby é mago. Que porra é essa? Os tripos mudaram. Uhum. Quanto é sua CA, Grigori? 24. 24. 24. Vão 3 flashes em você. Você tomou 31 de dano. Uhum. Tá. Então... Vou usar a minha barra e... Cadê? Eu tenho... Eu tenho coisa aqui. Por que eu só falo? Você tá invulnerável a fogo? Você tá bastante o quê? A fogo. Não, não vai ser a fogo não. Vai ser a tudo, tá? Que eu vou usar. Alten? Super. Eu ganho mais resistência que o meu normal. Eu só preciso achar de que estou... Não, é que eu tô... Não tem dano de fogo ainda. Que eu não coloquei. Que eu sou invulnerável a fogo. Tá. Tá invulnerável a fogo ou não? Tô usando o Mind Rare. É tudo, cara. É 14 de proteção pra... Mas você não tá invulnerável a fogo. É isso que eu tô te perguntando. Você tá atuando pelo normal. Normal. Qualquer dano. Ah, então tem mais de 16 aí. Isso vai ser imediato. Pra cada ataque. Pra cada ataque? É, eu posso tipo assim... Cada ataque eu posso usar um D. É uma maçã imediata. É uma vez por turno só. Você só tem maçã imediata por turno. Isso. Mas eu posso escolher um ataque. Não, sim, sim, sim. Beleza. Então, você consegue parar um ataque. Você parou quanto o ataque? 18. Na verdade eu parei 18 pontos de dano. Não foi nenhum ataque. Eu fico ali em DC. Ah, então. Um escudo que absorve 18 de dano. Beleza. Quanto que eu perdi de... Tipo... Isso não é uma ação imediata, tá? É uma ação swift. Mas eu vou dizer que você usou. Ah, eu uso dois pontos, cara. Dessa aí que você veio. Ah, ok. Que beleza. Então você ganhou 18 pontos de proteção, né? Então, o dano que eu te falo era quanto? Sete, mas o que eu ganho o olho nem sei. É, são três danos. Tem que tomar eles, né? Pra trabalho. Ó, o dano foi esse aqui. Ah, cara. Eu tomei 30 de dano, Caio. 30, mas isso aí. O dano foi... Total foi esse aqui. Então tira os seus... Você protegeu. E você toma o resto. Beleza. As três elinas atacaram. Rodou o turno. Agora todo um blad. Vocês basicamente estavam andando pela floresta. Vocês viram o Grigori curtirando magias. O mundo ficou muito devagar na volta de vocês. O... O Dalek desapareceu. O Morcante gritou palavras pra vocês de ordem. Se elas não decidiram a gente conseguir chegar nelas, a gente tá meio ferrado. Eu mantei um stealth. Eu vou... Eu vou... Eu vou agir depois do Morcante. A voz do Grigori tá meio baixa pra todo mundo. É, baixou aqui. Voltou. Tá um pouco baixa. É, tá meio longe. É. É, aqui eu sentei. Dalek, você falou isso pra gente, né? Falei. Eu vou tentar fazer aquela mais longe descer. Porque ela tá mais longe. É, bem. Você faz alguma coisa? Só fique visível na Dalek. Só o assunto. Não, eu vou agir depois do Morcante. Ah, tá. Beleza. Grigori, sua vez. Ok. Eu vou colocar Bane na minha arma. É... Do conhecimento que eu tenho... Do conhecimento de alguma coisa que ela seja vulnerável? Elas são diabos. Elas são fracas elétricas, você sabe. Normalmente. Uhum. Quase todo diabo com eletricidade. Vamos conhecer... Elétrico. Cria uma casa, né? A gente entra nela e elas não conseguem entrar. Sua vez. Então, eu até posso fazer isso, mas eu devia voar um minuto pra fazer isso. Oxe. Se não seria uma boa. Esse combate pode ser mais que esse bicho papão. Pode. Talvez não seja. Malco, você tem proteção contra a flecha aí? No meio de ver? Eu tenho. Protect from arrows. Ah, pode usar, cara. Tá foda. Só me mantenham vivo, cara. Acho que eu sou o único que consegue acertar elas, assim, várias vezes. Ah, o William e talvez o Fox. Os guerreiros estão meio ferrados. Assim, várias vezes. Eu acho que o Gales vai ter um arco com ele que ele pegou algum tempo atrás. Eu? Acho que sim. Devo ter. Eu? Agora o susto dele. Eu? Tipo, por que que eu teria um arco, né? Mas eu tenho aqui umas actions de tira-cruz. Um dia vocês a caçar, é bom ter um arco. Por conta disso, cara. Às vezes tem uns bichos que atacam de longe e você precisa de um arco. Beleza. Falts? Eu tô olhando um feat. Bless weapon. Eu não sei se eu... Não, isso é uma magia. Eu vou começar com uma coisa mais básica, né? É... Eu ia pedir pra você me curar. Que isso, sério, né? É... Vamos ver até quando. Duas elinas depois. É... Quando eu agir eu vou começar a atacar em mim também. É... Blessing of Fervor. Boa. Uh! Beleza. Isso é bom. Agora vocês estão acelerados e com Blessing of Fervor. Vocês ganham 20 milhões de bônus aí. Basicamente mais dois pra acertar. No geral. Sim. Tem outras coisas que podem ser interessantes. Ficar com mais... Ficar com mais cinco pra acertar ela basicamente. Qualquer magia de segundo nível ou menor vocês podem dar ela em Large, Extended, Silent ou Steel, tá? Oh, sim. Segundo nível ou menor, né? É. Isso. O bônus de acerto dela é combo com do Blessing ou não? É o mesmo tipo de bônus? Cola. Comba sim. Ah, legal. Blessing of Fervor. Blessing of Fervor. Blessing of Fervor. Não, não combo. Não combo com Haste. Ah, ok. Leon, sua vez. É que o bônus dela é maior que o do Haste, não é? Dela mais dois. Cara, ela deve ter feito os arcos dela. Sabe aquela mais longa? Uhum. Feita de madeira, normalmente. Você vai ver outro Warped Wood daqui a pouco. Sabe essa daqui mais longa, Erine Zoom? Uhum. Eu falo pra ela Infernal. Desce aí, brother. Desce aí, mana. Beleza. Gostei do nova magia, cara. A1? É. A1 é esse aqui. Beleza. Qual que é o BC? 24. Aí, né? 24. Não, esse daqui mais um. Cara, eu passei. Droga. Você vai se mover ou vai ficar aí? Vou ficar aqui. E elas estão... Peguem o Gótico, ele também é mago! Não sou não! Foi um velho! Essa é a minha missa aqui. Ela está voando, ela está no galho. Ela está pousada no topo da árvore. Eu posso dar trip nela com minha arma de alcance? Pode. Eu acho. Pode. Só que em vez de ficar aqui, eu fico, tipo, adjacente. Ela está alta, imagina. Pode. Pode sim. Então, o morcante vai correndo, velho! Olha lá! É agora! É agora! Vamos lá, dado! Eu nunca te pedi nada! Role mais do que 9! Pelo menos uma vez hoje! Pô! E você derruba ela. Ela cai. E toma 6 dan de queda. E leva uma porrada graças. Vai ficar esperto. Você baixa, mas ela desliza e escorrega para baixo. Eu sobrevivei ao próximo turno, vai dar boa! Caramba! Cara, a maldição está rolando hoje, hein! Isso foi 2-1! Caramba! 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 Eu também que eu calei a boca, porque ia falar... Imagina se vier 3 agora! Caramba! Caramba! Eu tomei a coroa do Galeos nessa! 3 minutos! Ah não, é dano de corte, né? Você toma um ponto de vidinho de força. Cara, você vai com a sua disarming para tentar bater nela. Aaaaaaah! Mas tipo, ou fazer isso, você bate na árvore e ela é repetida para você. E você corta o seu braço com ela. Cara, você cortou um bandão! Eu cortei meu braço com uma arma de haste! Caramba! 3-1 seguidos! Fazer isso, bora! Ah, você enfiou! Você enfiou o negócio no seu tendão! Tá sangrando! Você perde uma força por turno! Só uma dúvida aqui! Tem como colocar... Ah, peraí! Tem aqui um temporário, né? Sim, sim! Você coloca ainda mage! Eu tenho uma pergunta! Ele necessariamente tem que se cortar? Foi? Não, ele pega de força! Cara, ele é velho! Ele deu mau jeito nas costas! O problema é que um dano é bleed! É! Ele vai comando um dano de força por turno! Sim! No turno ele tá mago de dano de força! Até quando isso? Até você morrer! Até zerar o seu força! Tem que curar! Tem que curar! Dá, Alex! Sua vez! Ela foi pro chão, mas o velhinho também foi! O bom velhinho! Ah, eu vou lá! Ah, a gente pode andar bastante, né? Então vem pra cá! Sim, tá com haste! E ataco! É possível que tenha praga! Você acertou! Pessoal, mas não é boa, né? Não, não é boa! Vou botar minha RD! Ah, velho! Excelente! E você causou 22 de dano nela! Pô lá, diplomacia! Gente, a gente também é ruim! Para com isso! A gente quer defender de vocês! Enfia da graça dela! Ela grita a gente de dor! Nunca não vê você em foto dela! M2! Cadê a 2? Tá ali! Beleza! A 2! Ela tá com mira direta pros dois magos aqui! Eu tenho Spellcraft! Qual maga é pior? Deixa eu pensar aqui! Se eu tenho Spellcraft pra isso! Não, meu! Agora minha magia é arcana! Não tem! Não tem Spellcraft pra saber nada disso! Então eu vou atirar no Grigori porque ele tá na frente e não tem cover pro Peppa! Então ela atira várias danças em vocês, sabe? Rapidamente! Só sai a quanto mesmo? 24! 24! Vai 25! Eu acertei dois tiros! Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz e acabo meus pontos! Gente, o dano foi esse aqui dessa vez! Então você tira 18, né? Então tira a diferença aí! Tomou um... 2, 8 de dano! Então cara! Aqui ele afasta você! Surge na sua frente uma barreira mental assim! Vai parando a flecha no seu escudo mental! Agora eu não consigo mais fazer, cara! Agora eu fudei! Tem uns 3! Essa aqui vai atirar no outro mago! Que não tem problema nenhum pra ele! E ela faz três coisas pra você, Peppa! Tira três fachadas! Tu é... Abjuração! O que eu tenho de abjuração? Peppa, quantos você A? Ahn... Quase zero! Por quê? Rolou 12! 12 te pega? Não! Tá bom com o pessoal! Aí! O dano foi mais baixo do que eu esperava! Fique chateado! Esse aqui é o dano! Isso daí tá contando os D6 de fogo ou não? Tá contando já! Quanto foram os D6 de fogo? 2! Eu falei literalmente 1 e 1 nos D6 de fogo! Então esses uns aí da soma são eles! Não! Porque o meu é menos 10 minha RD a fogo! Beleza! Você toma só o 32 de dano! 31 de dano! E uma flecha vai longe assim de você por pouco! Foi um crítico isso aí! Mas o meu crítico foi meio zoado, cara! E a gente tá tendo o meu crítico! Gellius, sua vez! Você tá vendo seus coleguinhas sendo atacados! Por criaturas impiedosas! Porque o Gellius não tá aqui, né? Errou! Gellius, voltou? Voltei! Beleza! Você consegue andar 60 agora, tá? Que você tá com raste! Se você quiser andar até aqui e bater! Ok! Então você anda até aí! E bate na Erins! Beleza! Tô no chão, né? Então eu tenho mais 4 de cerca! Você acertou! Então você deixou ela com... 3 de dano, menos 5! E ela tá com medo de você no momento! Olha essa Shaking! Aaaaaaah! Que isso! Tira esse reláxio de perto de mim! Quarenteis! Vou tomar menos 2 pra acertar, né? Acho que eu inverti as Erins aqui! Eu inverti! Fiz a... 3 antes da 1! Pera aí! Pera aí! Não tem problema, cara! Pera aí! Pera aí! A Erins 3 aqui! Ela tá cercada! Tem 3 pessoas em volta dela! Ela vai se concentrar, cara! Vai fazer um teste de concentration aqui! Vai precisar! É um burubu, cara! Cadê... Cadê a magia? Que nível aqui é essa magia? Essa magia é nível 7! Então vamos fazer um concentration check contra a magia de nível 7! Vai ser difícil pra falar a verdade! Como é a magia que vai vazar? Como é a magia que vai vazar? Porque é o teleporte! Ah, ok! É... É... 15 mais... 7 vezes 2! Caralho! Passa aí! Cara, ela fecha os olhos assim... Desaparece e aparece em outro lugar! Tchuuu! 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 O chão ainda! Mas em outro lugar! Ela se levanta aqui! Pessoal foi longe! Beleza! Virou o round! Equilíbrio! Sua vez! Eu tô só vendo qual é o alcance do meu arco! Se esconde atrás de alguém, inicialmente! Uhum! Arco é um alcance ridículo, cara! Ridículo, ridículo! Tipo, 80 fits! Eu tô vendo aqui! 80! Acertou na minha cima, cara! Qualquer um só pega! E depois, se você tiver mais, que você tem penalidade apenas, né? Tô tirando pra penalidade! Ih, eu vou começar a não mover pra trás! Eu ia ficar no channel mesmo! Você vai pegar como é nessas árvores aí, né? Fique à vontade pra usar essas coisas! Vai precisar! Cara, você quer ver alguma coisa bizarra? Hum? Eu tenho alignment channel, porque eu preciso disso pra minha classe prestígio! Você pode tacar nossas armas como good? É, então! Porque eu tenho que ter alignment channel good pra poder dar arma em good! Então, eu deixo nossas armas holy! Eu não posso deixar elas ir, viu? Ok! Mas o que pode usar essas armas? Porque não dá penalidade lá? Se eu vim pra cá... Sim! Vou dar uma marruda que tem penalidadezinhas! Não! Não! Não são penalidadezinhas! É um nível negativo! 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 Consegue! Consegue! Os quatro ataques eu tenho mais cinco neles com os good! Você deu um passo e me ataca tudo, né? Beleza! Vamos roubar lá! Cacete! O que custa me esperar? Hum! Eu posso dar banne nas armas atualmente também! Ah! Isso é legal! Você tem algum bônus aí? Poder me dar um rio maroto depois? Eu tô com mais cinco em tudo, cara! Se for somar tudo! Banne mais o haste mais o... Você acertou os três ataques mais altos! Errou o 13 e o 16! O 13 foi só uma confirmação de crítica! Ah! Só o 16 então! Tem o... Tem o... Tem o... Tem o... Tem o resto do haste aí ou não? Eu acho que ele deve estar ali já! É o quarto tá! Ah! A sua arma é boa? Não! Banne! Banne! Dá o dano do Banne aí! É! Eu vou dar o Banne e o eletro, tá? Mais! Mais nove e desci! Boa! Uou! Tá contando mais dois do Banne nesse ataque já? Mais seis de dano então! Não, não tá! Não tá! Porque eu não fiz esse ataque com o Banne! Cara! Você causou esse dano aqui no final! Tá! Você... Crava lá de flechas! Aaaaah! O mago atira flechas! Maldito mago ateiro! Ela grita pra você! Falta! Só vez! É uma pena que elas enxergam a visibilidade, cara! Eu ia dar vênish aqui! Então, Grigori, você não tá me ajudando a te ajudar, cara! Tô sentindo falta de uma! Achei ela! Tô em cima! Ela teleportou pra cima! Não, não! A três que eu não tava vendo, não! Nossa! A outra tá longe pra caramba! Só me mantém vivo, cara! Só escopei! Cara! Não é fácil manter vocês vivos, tá? Eu não sou um clérigo de cura! Vocês tem que lembrar disso! Vamos lá então! Eu preciso de mais nível pra poder curar vocês melhor! Cô, tá! Ah, porra! Cô, tá! Cô, tá! Cô, tá! Cô, tá! Cô! Cô! Cês não tão me ajudando, gente. Beleza. Então, todos vocês coram 12. Você parar de sangrar. Ou você sangra quando você continuar perdido. Você tem que curar de outra maneira. Mas você não sangra mais, não acredito. Aê, boa. Então, coram 12 aí vocês. Então, então, só explode em energia do inferno. E você tem aquele calorzinho agradável do inferno. Beleza. É um calor que arde gostoso, cara. Tipo cachaça na garganta. Eu posso passar, Fals? Pode. Leon, sua vez. Tá na hora de tancar. Eu venho pra cá. Pra dar cover pro Grigori. Soco em mim mesmo. Protection from arrows. Cê quer fazer isso mesmo? Por quê? Ela dá basicamente damage reduction 10 versus magic. Se as aplausos forem mágicas, não fazem nada. Cê tem stone skin? Tava só dando flechadas com fogo, sabe? Ah, tá. Bom, mas o fato de eu ignorar fogo não transforma isso. Então, beleza. Foi mal. Cê tem muralha de vento? We draw. Não. Eu tenho de gêlo. Aqui. Alguma coisa. Se elas ao menos... Se elas ao menos fossem bárbaros do norte. Continua dando cover, não continua? Mara de gelo? Provavelmente pode cortar cover. Menos que elas venham por cima de vocês. É, elas vão assim. Na verdade, eu acho que não é um bom negócio, cara. Vou ser bem sincero. Cê acha que não é um bom negócio? A gente precisa de cover. Tá, a gente precisa de cover. Só que ela vai ficar com cover também. Eu creio que ela dá certo. Entendeu? Uhum. É que a ideia é que, dependendo de como a gente fizer, a gente traz elas mais pra perto da gente. Entendeu? Tá. Cê não quer dar um lightning bolt nela? Ah, senta um lightning bolt, Peppa. Dá um lightning bolt nela, Peppa. Tá bom. A única coisa que eu só vou pegar uma, né? É. É triste, cara. Eu queria tacar a bola de fogo até agora. É, uma menos que vai tacar fechada. Uhum. Então tá, vocês querem... Bom. Então vamos bater nessa daqui de baixo? Que tá inteiro? Ou vocês querem que mate o que tá começado? Foca em uma, mata. Depois foca em outra, mata. Vamos matando de menino. Então vamos bater na começada. Começada. Então o que cê faz? Eu vou dar lightning bolt na começada. Lightning bolt. Opa! Eu vou passar pro lado. Eu vou passar pra ela. Eu vou passar pra ela. Cê vai um passo pro lado, apontando pra ela e manda um high de energia elétrica poderoso nela. Lightning boltoo! Sai, você deu uma razão. Olha, cê passou em cima da espantilha, que é 19. Parabéns. Valeu. Deixa eu rolar aqui meus reflexos. Porque eu não podia passar em cima. Beleza. O DC é 21. Dá um passeio. Então, cê vai ser inteiro. 28 de dano. Boa. E cê dá uma pequena fritada na ela. Foi ruim o dado, o dano. Foi. Próximo turno da dança, cara. Rui mesmo. Morcante, sua vez. Cara, o viste que você tava matando desapareceu, cara. Desapareceu longe de você e lá atrás ela levantou. Se vocês quiserem correr aqui... Antes de jovens. Eu tô andando 60 feet agora, né? Isso. Eu posso fazer o mesmo tratamento com aquela árvore? Ela vai ter cor pra você. Você vai estar atacando debaixo da árvore, nesse ícone que você tá. Mas sim, pode fazer. Não, melhor é que nada. Então, peraí, deixa eu... Calcula bem o que você tá fazendo aí. Eu posso entrar na árvore, tipo, como? Aqui, assim, ou aqui, não sei. Ah, você pode ficar debaixo da árvore. Aqui, ó. Tá debaixo da árvore, teoricamente. É, eu vou, tipo, literalmente sacudir a árvore, né? Cai? Então... Quando você é pequeno e prende a bola na árvore, você joga o tênis pra jogar a bola. Cara, isso aí. Essa mesa não me quer aqui, cara. Tem algo de errado. Sacante. Tá enrosco o tênis na árvore também. Tá enrosco a sua guisarva nos galhos, assim, chacoalha, chacoalha, cai um passarinho. Eu tô, tipo, um velho senil no canto de batalha. Cai um ovo na cabeça dele, cara. Olha o Morcante. Dalek, sua vez. Detalhe que se fosse uma sassonar, nós tínhamos derrubado ela pra fazer o cover. Eu tenho 22 só de coisa, mas o cover dá mais 4. Não serve dele. Cara, eu vou... Eu vou junto com o Morcante lá. No caminho, eu entro em stealth, mas eu vou dar double move e tentar subir na árvore pra ficar do lado dela, pode ser? Beleza. Então vocês veem o Dalek desaparecendo, assim, no ar. Tipo, a pele dele se camuflando com a própria luz do sol. Ele entra aí debaixo, se esconde atrás da árvore. Escalou sem... Você tem Fireme Speed, né? Tô. E você está escalando aí, está atrás dela. Ela não está te vendo, provavelmente. Fala um stealth, você tem que saber, mas... Não dá pra ter certeza. Mas tem bastante, cara. Vai na frente. Uuuh, achei que ia dar um 20, hein? Beleza. Bem, você não está usando a rota de stack, eu estou usando a própria árvore pra dar curva pra você. Quando tem o menos 10 aí. Tranquilo, não percebi. Ah, Erines 2. Qual que é a 2? É a que está aqui. Ela está morrendo, né? Ela fecha os olhos, assim, e começa a falar fotos infernais. Saravashi Sakagi! E surgem várias Erines de volta dela. Mudançando em volta dela. Confundindo a visão de vocês. Tem problema. Você vai ver o que eu vou fazer no próximo. Error image. É quantas que eu crio? Ah, é Minori Mage, né? Error image. Esquece. Magia errada. Faz a parede, faz a parede vadora na frente dela. Magia errada, magia errada. Deixa eu ver o que eu vou fazer. Criou uma árvore na frente. Ela fala palavras infernais e aparece um passarinho no mundo. Beleza. Cara, ela viu que tem um arqueiro lá, está pregada de morrer. Ela vai embora. Ele é 4, para longe. Erines 1, que está aqui em cima. Ela vai atacar. Bem, tem um Morkante aqui. Tem o Pael ali. Ela não sabe que eu estou aí. Ah, é que eu sou o Vaer, não vou falar ataque. Cadê isso? Eu vou dar um passo de ajuste aqui em cima, de maneira a ficar longe do Morkante. Está na minha alhegaçada ainda, hein? Tem certeza? Aqui é 15. É por causa de 15. Deveria ser 15, peraí. Deve ter errado o mapa. Tem que ser que ela está no alto também, não sei. É, é verdade. Está no alto também. Ela está longe de você. Verdade. Tem a hipotenusa aí. Ok. Agora está certo. Agora é 15. Estou com uma 34ª edição. Eu vou fazer todos fugirem. Então ela dá um passo para trás, e ela manda a flecha no Nemesis dela. Grigori. Ataca de cima, lá. Essa daqui, se o Morkante não derrubar ela, eu cuido. 3, não faz em você, Grigori. Agora eu dancei, cara. Não tem minha proteção, não. Tua saca, quer mesmo? 25 por causa do... Cara, eu saí uma flecha só. Ela vence. Foi 2 de dano. Maldito magro conservadora! Ela grita. É bem armadura, né? Armadura é... E é, Lius, sua vez. Opa, eu coloquei de retirar, cara. Prazer. Eu não consigo chegar lá. Você pode andar duas vezes. Você anda 120, se você quiser. Porque você não faz nada. Charge, cara. Charge, charge. Pelo menos você chega nela. Você chega nela, se ela tentar sair de lá... Não sei se ela tem step-up, não. Não adianta. Você não consegue bater nela, porque ela tá em cima da árvore também. Você tem que escalar ali. Não, eu tô falando. Não, é de cima, é de cima, é de cima. É de cima. É uma maquiagem, você consegue chegar nela, se você quiser. Tá, eu vou lá. Você vai correndo, cara. Você não correu todas as vezes. Você não bate card porque tem uma... Um desnilho aqui no meio. É difícil. Mas você vai correndo até ela. Cola nela, assim. Ela não gosta muito disso. Ao invés dela, ela joga fora o arco dela, saca uma espada e faz você com a espada, Geddes. Trinta, te pega? Trinta me pega, eu tenho AC e trinta. Onze de dano. Ela te dá uma espadada. Adi... Droga, machuquei muito pouco! Chegou pra apanhar, né, cara? Sua vez, Grigori. Vamos pro ataque na nossa amiga ali embaixo. Tô tudo mais sim. Beleza. Nessa posição ela tem um cover, tá? Caso você queira mudar. Tem uma fofinhada no meio do caminho. Não, acho que não tem muito que eu posso fazer, cara. É daí mesmo o cara que eu tô atirando. É mais cinco escalou, né? Tô atirando essa aqui, ó. Você acertou os dois primeiros, basicamente. Onze mais nove. Seis der seis, né? Isso. Quatro. 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 Cara, você causa muito dano nela. Umas pessoas também chegam nela. Dano elétrico, dano... Ela tá muito machucada. Falck, sua vez. Posso dar um passinho de ajuste ainda, não posso? Pode, pode sim. É igual isso aqui, ó. Vocês ficam debaixo da árvore, basicamente. Então, minha ideia é ficar na frente de vocês. Pra vocês não tomarem flecha. Eu vou ir pra frente do Elyon também, tá? Uhum. Por aqui eu estaria entre ela e ele? Sim, sim. E Lyon, sua vez. E o Channel Evil. Ah, ok. Nada bala. Ah, meu botão de Channel Evil tá zoado. Ah, sim. Pode ir indo, só vou rolar o Channel Evil. Uhum. Beleza, pode ir, Lyon. A de cima tá praticamente cuidada já, né? Uhum. Quase no turno, mas faz o lugar de uma tela. Eu vou fugir. Oi? Ah, cura treze, Gregory e Lyon. Uhum. Então, nessa de baixo aí, rola o Will. Confusion. Beleza. Spell Resistance Confusion nela. Eu acho que você passou no Spell Resistance. Passou. Esse 20 aí. Na ida e na volta. Qual que eu desci? 24. Não passei. Na ida e na volta. Tem bônus de mais dois em Enchantment, né? Que foram os pra Greater Spell Fox. Uhum. A hora. Não passei. Sou confuso. Ah! Minha cabeça dói! Lyon uses Super Sonic. Morcante. Pois é. Morcante tá em Sérgio Sfader na situação louca que ele se encontra. Se você tivesse aqui, onde que você teria que estar pra flanquear ele? Eu conto qualquer quadrado adjacente, meu. Então, você teria que estar em qualquer área dessas aqui. É. Bom, Morcante deu um passo pra cara e ajuste. E eu vou dar um... Cara, eu tô com azar mesmo. Vou dar ataque... Vou dar power attack um trip. Beleza? Morcante, vem pra cá. Onde? Peraí? Não é. Por que não? Vou pra cá, não sei. Pra cá é mais legal. Então, eu corro pra esse lado. Tá todo mundo indo pra baixo lá. Só tem eu aqui em cima. Eu tenho alcance aqui dela, Kai? Eu tenho que estar aqui. Acho que tem que estar na frente dela aí. Eu corro pro outro lado pra dar espaço pro dela, que já que eu não vou acertar mesmo. E... Vou dar um trip. Para de voar, passarinho. Finalmente! E agora vem a hora da verdade. Eu vou atacá-la. Uau! Que coisa mágica é essa? Você deu um crítico, né? Você deu um crítico. Confirmou? Confirma, ela tá no chão. Eu vou ficar aqui, peraí. É, tô no chão. Confirmou. Essa é 23, confirmou sim. Cara, então você bate na árvore assim com a sua... Tanta desarme. Prime, aaaai! Começa a cair assim. No ar, você trespassa a coxa dela. Finalmente, isso é algo, cara. Bem-vindo à escola musgo, cara. Ele fica o dia inteiro rolando um, até que ele rola um crítico. Você trouxe na vez da escola musgo de combate. Eu me sinto um Power Ranger, cara. Fiquei apreendendo os primeiros dois blocos só pra vencer no terceiro. Sua vez, dá, Alec. Eu consigo dar um pulo de ajuste pra cá? Ah, consegue. Vou dar uma transformação de dano. Eu faço isso. Agora eu moro. Pula no chão, você vai tomar um dano... Ah, você vai tomar um dano de queda. Talvez, foda-se. Não dá muita diferença pra você. Rola aí. Ah, basta você matar ela. Provavelmente. Mas pode tirar todo um e me matar. É verdade. Pode rolar um e me matar. Do jeito que eu tô com sorte... Seis dano de queda, hein. Doeu essa dano de queda. Você pula no chão, seus joelhos... Você sente o joelho doendo. Vamos lá, então. Ah, pior, pode ser... O Marcante fala, tá ficando velho, hein. Eu rolei, não sei agora. Não, pode ser nada pra mim. Rola de novo. Se apareceram os índices. Nossa, pera. Ah, uma vez só. Pode ser a segunda rolagem? Primeira. Droga. Beleza, você acertou todos os ataques menos aquele 15, por razões óbvias? Ah, calma. Ele tem menos 4 CA contra mim, ele tá no chão. E outro. Ele tem mais 3 pra acertar por causa do boost. Do coelho da velocidade. Nossa senhora, acertou tudo. Vai, matou. Ah! E você... Essa área aqui na dupla. De pena. De pena, olha. E você mata ela, é de pena ela completamente. Ah! Tem ataque do rush, hein. A gente tendo um maior trabalho aqui pra fazer isso. Galil, você tá preocupado que ele tá sozinho. Aí você vai lá e olha a vida do bicho lá. Nossa, Galil. Aquela que foi embora, foi embora, não volta mais. A mil que já viu os altos foram mortos. A uma acabou de ser morta. Galil, sua vez. Ou você mata ela, ou ela vai embora, provavelmente. A 3 ataques. Lute! Critico! Critico confirmado! Escalar games de combate, é basicamente isso. Mas não, tá. Acho que agora passou, né? Todo combate eu esqueço que eu tenho 5% de chance de me errar. Agora vem uma coisa que vai ser bastante automática, principalmente, que é diferente de Planescape aqui. Aqui quando os diabos morrem, eles não voltam pro plano original deles. Oh, não. Nós interrompermos a vida das pessoas. Elas morreram de verdade? Elas morreram, morreram, morreram de vez. E deixaram a lute, inclusive. Elas perderam a chance de terem uma vida boa. Trabalharem em lojas, terem filhos com rangers. É, uma espada mais um. Eu pedi pelas pararem, né? E um mais um Composite Longbow. Flaming Composite Longbow. São uns 8 mil reais. 8 mil peças de ouro. São dois, né? Cada um desses. São dois erinhos, a outra foi embora. Lute com o jogo. Estou semi-tentado a usar um arco, cara. Porque nessas situações, tá trechinho, gente. Todos nós já vamos ter arcos. Ele é força mais 5, tá o bônus máximo de força que ele dá. O Composite Longbow. Bastante força, viu? É, leva ele aí, ué. Ele é forte, cara. Usem ele enquanto a gente não for vender. Ele é só uma encarinza. Eu não consigo nem puxar esse arco. Bom, acho que ou eu ou o Gaglius pode usar isso aí. Tem dois. Tem dois. Opa, tá feito. Oh, que coincidência agradável, não? Eu boto pra vocês no loot? Agora. Pode deixar no loot, mas deixa ele como parte por enquanto. Se a gente fosse nível mais alto, eu descobri onde ele ia estar. E aí eu ia cortar pra perto dele e matar ele. Vai voltar. Agora vai ficar aí o Gaglius. BOW BROTHERS! Foram no flash de todo mundo. BOW BROTHERS! Flash é de fogo ainda. Vocês encontram o mensageiro. Ele tá a 80 metros. Tá. BOW BROTHERS! A flecha é mágica ou não? A flecha não. Mas qualquer flecha que você coloca, aí ela vira mais um. Eu ia dar uma de Hank, sabe? Do Camargo do Dragão. Puxo, acorda vazia e aparece. Não, não, se colocar a flecha de verdade. Elas tem flechas também. Cada uma tem umas 20 flechas aí. Cada um desses óculos vale 8,900. Cada uma delas tem 20 flechas e possivelmente o Grigor tem mais 15 nele. Mais William. E ferra de volta. Bem, e vocês terminam de explorar esse quadrado e vocês não encontram absolutamente nada além dessas Elinds? Vocês podem usar Comuni, viu, gente? Caso vocês queiram utilizar. Vou dizer o quê? Comuni. O empresário tem Comuni. Vou responder hoje em semana. Tem? Tem. Tem, não tem? É, descobrimos uma coisa nova, gente, cara. Elas são 0800 os modelos. Uma vez por semana você pode usar Comuni. É que eu acho que a gente já tinha usado dele essa semana. Mas, tipo, passou-se muito tempo, então... Passou-se bastante tempo. Eu não tava contando. Certamente passou. Só hoje passou a 6 dias, sabe? Só hoje. Mas já tá meio tarde, cara. Você quer fazer o Comuni primeiro? Uhum. Bateu. Só pra saber o que que é. Onde e pronto vocês estão indo, exatamente. Eu pego o imprestável e uso ele como celular. Você pega ele e fica rodando o chifre dele com aqueles celulares antigos, né? E você se comunica com o altíssimo, ou o baixíssimo, no caso. E vocês podem fazer 3 perguntas para as modelos via imprestável. E ele responderá com... Ah, deixa eu ver... No inferno tem pau, né? Qual é o preço? Se é Comuni, acho que é só sim ou não. Sim ou não. Podem ser perguntas às vezes diferentes, para uma coisa que faz sentido para ele. Coisinha simples. Então eu pensava estar com os olhos vermelhos, assim, sempre tem um fogo pegando. E ele fala, o que quer de mim, Valerion Falx. Uma voz que não é imprestável falando. Nós estamos procurando uma druida nympha, etc. Está causando problemas aqui para aquele axe, etc. A gente queria sacrificá-la em nome de Asmodeus. Ela está para o sul? Não. Ela está para o norte? Mais ou menos. Mais ou menos. Nordeste ou Noroeste? Não tem escolha. Ela está ao sul de Senara? Sim. Eu só quero falar que você desperdiçou uma pergunta, cara. Se ela não está para o sul, ela tem que estar para o norte. Você ouviu a resposta dele? Mais ou menos. Ela está em algum local aqui. Ou para cá. Não sei. Eu estou pensando em como é que eu faço a pergunta para saber se ela está mais próxima da Cidadela Urdial ou de Senara. A pergunta só está. Entre a Cidadela Urdial. Se ela estiver mais perto, Senara, diga sim. Se ela estiver mais perto da Cidadela Urdial, diga não. É uma pergunta de sim ou não? Eles sabem que é mais perto da Senara porque é na planta da perdição, sabe? Então não tem como ser lá do Cidadela Urdial, eu acho. Não, mas tudo ao sul. Não, mas tudo ao sul. Entendeu? Ah, entendi o que eu quero dizer. Ah, Senara. A resposta dele. Quantos quadrados ao leste? Ela está a menos de 4 quadrados ao leste. Não, só isso. Obrigado. Vocês tem acho que mais uma pergunta, eu acho, ou duas? Quer pergunta, né? Vamos lá. Pergunta se tem por acaso um Forte Arrego no caminho. A gente já sabe onde está o Forte Arrego. É verdade. A gente está próxima do Forte Arrego? Sim, muito próxima. No final ela está lá junto com os Andes. Eles estão no Forte Arrego, né? O Arconte e a Cavaleira que estão tentando fechar o portal estão próximos do Forte Arrego? Sim. Pergunta se elas estão juntos. Acabou. Acabou, eu sei que eles estão. Eles estão dando uma festa. Gente, já acabou as perguntas. O olho do pessoal é o portal normal, as cores normais deles. Achei que continua a ser vermelho, né cara? É um vermelho um pouco diferente. É um vermelho bom. Bem, vocês querem fazer alguma coisa rápida ou paramos por aqui? Acho que não vai parar aqui. Beleza. A gente pode tentar explorar as coisas ao lado, não sei. Pra ver se vai ser combate ou se vai ser direto. É, vocês podem explorar. Pode ser. Pô, vocês estão num espírito complexionista. Vocês querem platinar a campanha? É. Vai abrir o mapa 100%. A gente precisa achar as coisas. Eu ia voltar pra cenário e começar a descer. Tinha que fazer o mapa 100% pra gente, cara. Caio, quer calar. Nível 10. Desculpa? Sim, sim. Vamos ver se vocês vão fazer alguma coisa a gente. Vocês vão voltar pra cenário, basicamente. A gente vai voltar pro cenário. Beleza. Rola pra mim aí alguns de seis, pra ver quantos são. Quantos vocês andam mesmo? Uns de cem? É. Eles andam quantos por dia mesmo, vocês lembram? Trinta. São quatro de cem. Bom céus. Pra ver se vai ter algum controle aleatório na estrada, é difícil dar. Cara, eu acho que o Dark devia começar a andar na garupa do Gales, cara. Já que eles são melhores amigos. Aquele 97... Tem que ser menos ou mais, só por curiosidade? É... Menos de 5. A dada. E daquele 97 eu pensei, fudeu. Não, não, não. O 9, que seria o fudeu. Sim, mas não foi. Foi só... Na verdade, é assim. Quanto menor, maior a chance da gente ter um encontro. Mas na tabela de encontro, o... Quanto maior, mais... Ah, saquei. E vocês caminham aí pela floresta. Vocês deram sorte. Vocês tinham mudado de local, inclusive. Na última, dos 9. Um local que era só 10 por cima. E vocês chegam em Sanara, mas paramos por aqui. Vocês já farmaram bastante floresta, digamos assim, nos últimos dias. E por conta disso, vocês subiram de nível 10. Então, podem subir. E aí? E aí? Ah, basicamente é isso. Podem subir. Pode fazer a notificação já, Fai. A gente faz isso no jogo, tá? A notificação. E é isso. Obrigado pra quem nos assistiu hoje. Obrigado a quem está nos acompanhando. Obrigado, Pais. Pais do Senpai por ter nos notado hoje. Já respondeu um tweet pra ela lá. Respondeu aqui. Keep up the good work. Ganhe. E é isso. Muito obrigado. E continuamos oportunamente. Falou aí.